Ei pessoal, sou eu, o Pequeno Smirnoff! O Ben-Yur já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras! As Grandes Aventuras do Pequeno Smirnoff! Até mais! Ben-Yur, 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 Ben-Yur. Tudo bem? Tudo bem, Yur? Tudo. Yur? Bem. Yur, Ben. Tudo Yur, Ben? Tudo bem, Yur X? Tudo bem, 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 Yur? Yur, Yur, bem, 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 bem. Bem, bem, Yur, bem, bem, Yur. Tudo Yur, tudo bem, Yur. Tudo Yur, Ben, tudo bem, Yur. Tudo Yur, Ben, tudo bem, Yur. E aí galera, estamos de férias. Aconteceu. Bento Ribeiro, Yuri Moraes. Isso aí. Isso aí. Isso aqui tudo? Não existe. Ben-Yur podcast. Podcast que? Que? É... Não Emburrece. Hell yeah! Essa foi boa, hein, cara? Essa eu gostei. Essa deu pra você ver que você pensou mesmo. É. Nosso convidado de hoje... É quem? Talvez uma das mais... Estranha essa conversa que a gente já teve. Pra mim foi demais. O JB... Foi humilhado pelo convidado. E todos os restaurantes que o Bento gostava, o JB falou, você tá falando sério que você gosta disso? Todos, né? Todos. 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 Absolutamente todos. Bonzão, né? Pode falar. Quer dizer que eu não tenho nenhum gosto culinário, só o alecrim dourado, né? É. Segundo um crítico de comida sério, você não entende nada de comida bem. Será? É o que a gente vai ver na conversa de hoje. E se você quer ver a conversa de hoje comendo bem, ó, ó... Burger! Primeiro smash burger do Brasil. Isso aí. Marca a gente falando, ô, burger, ô, Yuri, Bento, come comida. E fala aí, fala do burger. Aliás, eu queria ter uma chance de conversar com esse cara de novo, cara, que a gente vai mostrar essa entrevista hoje, entendeu? Porque... De lá pra cá, você melhorou o seu gosto. Não. Eu não fiquei nem um pouco feliz com essa conversa. Nem um pouco feliz, cara. Nem um pouco feliz. Aliás, eu esperava que o Yuri não fosse botar essa no ar, mas surpresa, né? Tá aí. Porque a gente tem que... A gente que sai de pé, a gente tem que botar essa gaveta aí. Mas pra mim, essa entrevista nunca viria a luz do dia, cara. O Bento ficou muito chateado, porque ele não entende nada de comida mesmo, cara. Ele ficou meses falando sobre isso, cara. Mas foi uma conversa pra cima. É que ele só lembrou do que ele quer lembrar. Foi uma conversa legal. Tá bom. Se você quer ver essa conversa legal, o que você faz? Assina. Assina o Bento. Não, você pode ver aqui. Você não precisa assinar o Ben Rex. Mas assina o Ben Rex, porque é maneiro o Ben Rex. Dê seu like. Faz todos os trâmites. Trâmites. Eu vou te falar. Sabe o que vai rolar em breve no Ben Rex? Eu vou... Não vou sortear. Mas um dos assinantes vai ser presenteado com uma réplica do Martelo do Thor. Mijonir. Que eu ainda tenho. É pequeno. O Martelo mesmo. O original. Mijonir. Eu tenho lá na... Foi uma das coisas que sobrou da minha coleção. E... Um dos assinantes Ben Rex. Eu vou trazer aqui na próxima. Quando a gente voltar de férias, eu vou trazer o Martelo pra mostrar aqui. Só dá uma rodada antes. Hã? Roda antes aí. Roda o quê? A vinheta. De São Paulo para todo mundo, em UR. Mais uma vez, deixa eu agradecer de novo por você ter vindo aqui. Ainda mais nessas épocas aí chatas e tal. Obrigado. Obrigado a vocês. Pô, muito maneiro, cara. Crítico, culinário. Famoso. Mas você não tá com nenhum restaurante mais, né? Eu não tenho restaurante desde 2011. Ah, é? Mas eu sigo trabalhando com vários restaurantes. Antes de vir a pandemia, eu tava prestando assessoria pra quatro casas ao mesmo tempo. Daí veio a pandemia, eu me demiti. A assessoria é o que você supervisiona lá dentro, assim? Tipo, o que é que é? O cardápio, o menu, assim? É, eu elaboro o cardápio e comando a operação. Mantenho. Coordena lá dentro. Mas aí você precisa estar lá? Efetivamente? Não necessariamente, é no tempo todo. Até porque eu tava trabalhando em quatro lugares. Mas boa parte da semana, sim. Daí eu me programo, fico. Não, vou ficar oito horas por semana aqui. Dez horas ali, dá certo. Já ouviu aquele Kitchen Nightmares? Com aquele cara Gordon Ramsay? Já, televisão, né? É, você não gosta, né? Ele tá viciado nesse programa, ele viu todos. Jura? É, eu gosto, cara. Até depois eu saía meio comendo, assim, nos lugares, igual o cara, assim. Igual aquele cara Gordon, assim. Pegava e, pô, tá cru. Aí mexia na comida antes de vir. Crente que eu era o cara, mas não era, né? Óbvio. Eu sou crítico, né? Bom, se te serve de consolo, é tudo mentira. Televisão é tudo mentira. Não. É. Aquele programa é mentira? Não. É tudo mentira. Não, não pode ser. Desculpa. Quebrasse o castelo. Não, mas peraí, são atores ali? Não são chefes de cozinha? Uma galera? Ou você faz comida ou você faz televisão. Mas o Gordon, ele é um bom chefe? Ou ele é um mal? Eu nunca comi a comida dele, mas ele é um chefe bem estabelecido. Tem vários restaurantes estrelados. Mas na televisão, não. É tudo mentira. Você tem um redator, um revisor. Você tem um formato. Tanto que o formato tá vendido pra vários países. É, tem um aqui do Jacquin, né? Que ele faz, né? Tem. Não gosta dele? O Jacquin, pessoalmente, eu gosto. Meu amigo. Mas... Do programa, não. É tudo mentira. É que aqui, é tudo mentira vezes 10, né? É muito tosco. É muito grosseiro. Não se resolve um problema... Os problemas de um restaurante em 3 dias. Mas é um 3G, é só o tempo? Que dura o... Não é uma semana, duas, assim? Que seja, que seja 15 dias. O restaurante foi... Demorou dois anos pra ir à falência. Pra chegar num estado ruim. Você não se resolve... Porra, é sacanagem você falar isso, cara. Não é possível que todos não sejam restaurantes e tenham... Eu sempre vejo que eles... Basicamente, os restaurantes, eles... Quase sempre, eles caem nos mesmos problemas, né? Que é o cardápio gigante, que é ruim. Eu acho, na minha opinião, muito melhor você ter 3, 4 pratos. Claro. 5 de muito... Porque quando você vai num restaurante, você acaba sempre... Um restaurante que você gosta, você sempre acaba pedindo o mesmo prato, né? Que você gostou muito, assim. É difícil se arriscar. Às vezes em outro, né? E sempre são esses mesmos problemas, assim, né? O higiene também, que os caras cuidam mal da cozinha, assim, ou... São problemas escolhidos a dedo pra caber no formato do programa, né? Porque esses não são, normalmente, os problemas. Não, são. Normalmente, são esses problemas mesmos. Mas tem que caber dentro do roteiro, né? Tem que caber dentro do script. Tem que ser um problema bom de apresentar na televisão. Então, você nunca faria um desses, então? Não, não. Se chamassem pra fazer um, tipo, um Kitchen Nightmares desse, um negócio assim... Dificilmente não faria. Porque você vai embora. Você vai embora, os problemas continuam. Os problemas voltam. Você não aprende em 15 dias a trabalhar direito. Você monta um cenário ali... Você não gosta de televisão também, né? Você gosta muito? De televisão? É. De programa... Assisti a televisão. Assisto. Programa de culinária, assim, essas coisas. Ah, pouca coisa. Qual que você gosta, assim? O Tony Bourdain é o bom rosto. É o bom rosto. Eu não lembro de mais nada. Ah, eu gostava de Narica Total também. Narica Total. Paulo é um gênio. Engraçado. Antônio Bourdain se matou, né? Ele não se suicidou, né? Eu vi umas notícias e o cara... Eu até vi uma piada de um cara fazendo que o cara... Ele era um dos caras que tinha um emprego, que ele viajava o mundo comendo as coisas melhores e mesmo assim, esse cara resolveu se matar hoje em dia, entendeu? Pra você ver como... É do Dave Chappelle. É do Dave Chappelle, né? Eu falei, pô, ele tinha uma vida ótima, que ele conhecia pessoas super interessantes, comia as melhores comidas do mundo, viajava o mundo inteiro e... Ah, mas tem por isso que é um problema muito sério. Você nunca sabe o que se passa na real, né? O Antônio Bourdain, eu não cheguei a conhecê-lo. Eu conheci a equipe dele, já ajudei a equipe dele a gravar um episódio aqui. Ele gostava muito de bebida e de ficar na van com a esposa no celular. Ele não era um cara da boa mesa. Mas ele era muito bom escritor e muito bom em televisão. Era um apresentador bacana. Em São Paulo eu fui muito mal produzido, né? Só levaram ele pra comer bosta. Levaram ele pra comer... O Siluíche de Mortadela do Bar do Mané, no Mercado Municipal da Catareira. Porque é engraçadinho, né? Porque é legal. Ah, é um sanduichão! Não é porque é tradição também? É alguma espécie de tradição ir lá e comer esse sanduíche de mortadela, né? Puta, tradição pra quem? Pra quem não sabe comer? Sabe que esse sanduíche tem uma história tradicional, tem uma história boa. Quando as pessoas chegavam no Mercado Municipal da Catareira, muita gente chama Mercadão como se só tivesse um Mercado Municipal na cidade, os trabalhadores chegavam lá de madrugada pra descarregar cereal, fruta. Apenas seis, sete horas da manhã, eles estavam com fome. Eles estão trabalhando desde as onze da noite, desde a meia-noite. E mortadela é um embutido popular, né? Mais barato e tudo. Dei um bar só dentro do Mercado, abria cedinho o Bar do Mané, que ainda existe. Dei fazia um sanduichão de quatrocentos gramas pro trabalhador. Você podia cobrar mais barato, né? Tudo, não sei quanto era na época, mas era pra forrar o estômago. Mas o paulistano mérdio fode tudo, né? Ele transformou isso, ripsterizou o sanduíche, né? Não é pra ser gostoso, é uma coisa pra matar a fome do trabalhador. Embutido ruim, um pão ruim, uma coisa imordível, né? Mas é um padrão nos mercadões, né? Sempre quando você pede uma barata de mortadela, vem uma maçaroca de mortadela. Então, tinha esse sanduíche. Daí quando o paulistano mérdio ripsterizou, passou a abrir vários botequins servindo a mesma coisa. O pastel de bacalhau seco do Roca, que é um pastelzão com bom bacalhau até, mas é muito grande, é muito seco, é muito ruim. E o mercado municipal da Quintadeira, que é um mercado lindo, tem uma arquitetura bonita, tem uma história, talvez seja um dos maiores, certamente um dos maiores mercados de São Paulo, passou a ser conhecido por isso. É um lugar que perdeu a essência de atender a população. É uma cumba pra turista de troços horrorosos. Se for com padrão nos mercadores, não, isso é um padrão no mercado da Quintadeira. Se for no mercado da Lapa, por exemplo, não tem esse lixo pra comer. É um mercado que mantém a essência de atender a população. Você ainda tem o terminal de ônibus, antigamente era ponto final, agora você tem o terminal de ônibus ali. Os trabalhadores passam lá, compram feijão à granal, azeitona, carne. Eventualmente tem um botiquinho até, mas um botiquinho pra te abastecer. Não o que a gente pode chamar de macumba pra turista, no mercado da Quintadeira. E existem outros mercados também. É um erro muito grande. Falar o mercado, você tem o mercado de pinheiros também. Você tem o mercado de setor Mauro. Tem vários mercados, várias coisas legais. Você acredita nesse... Teve um cara que veio aqui que falou que esse negócio das galinhas serem mais bem tratadas e terem uma diferenciação na criação era mentira. Sei lá, um cara falou que isso aí não era pra gente acreditar que era muito verdade. Você sabe de alguma coisa disso? Você acredita? Você procura alimentos que são, sei lá, que a galera teve uma preocupação na criação dos bichos? Sem dúvida, faz diferença. Você tem galinha de granja, você tem galinha caipira, tem galinha orgânica. É importante que o bicho come também. Você tem muita enganação também. Às vezes você vai no mercado grande, está escrito ovos caipiras. E daí você quebra o ovo pra fritar, a gema tem cor de salmão. Por que tem cor de salmão? Porque deram corante pra galinha comer. Daí, hoje, é um caminho sem volta. É inevitável que você presta atenção cada vez mais do que você está comendo. É, mas você procura isso? Você presta atenção nessas coisas? Sem dúvida que sim. Pra comprar, sim, mas... Você não acha que a galera vai buscar mais agora a nova tendência culinária vai ser mais pra vegetariana, assim? Ou se já não é, né? É, não é tendência. Na realidade, o caminho sem volta. Carne está cada vez mais caro. Vai ficar cada vez mais caro. Vai acabar. Agora está foda, né? Está muito caro agora. Vai piorar. Vai piorar. Está acabando. Está acabando. Está acabando a carne vermelha? Tudo. Não é mesmo? Mas está acabando mesmo? Atum. Está acabando. Eu vi um documentário na Netflix, aquele Seaspiracy. Não, eu não vi. Sobre a indústria do peixe, assim. Dizendo que também várias coisas são mentiras também. Pode continuar. Ah, é a comida. Chegou um rango aí. A gente pediu. Acho que é uma coisa que você vai gostar, até. Vamos ver. Não sei. O Iro falou que eram uns croquetes, assim. Você é muito... Você escolhe muito o que vai comer? Você tem muita mania pra comer? Não é mania. É técnica, né? Gosto, né? Também, né? Não é? Gosto. Também, também. Mas o que te faz ter um gosto bom ou ruim? É experiência técnica. Conforme a idade chega, você vai ficando mais criterioso. Mas você ainda come McDonald's? Eu nunca comi McDonald's. Nunca? Não tô falando que nunca provei. Mas eu nunca fui cliente no McDonald's. Aquilo é muito ruim. Eu sou de uma família que cozinha em casa. Burger, quando eu era criança, era brincadeira de pai e filho. A gente vendia carne, né? A gente tinha entreposto frigorífico, barraca de feira. Então a gente moldava burger. É uma brincadeira legal. Artesanalmente, assim, vocês faziam. De forma artesanal, quase, assim, né? É, é, é. Em casa. Daí... Daí, mas os amiguinhos iam no McDonald's. E eu cobrava meus pais. Porra, não, quero ir lá que é bom. Daí, quando... A primeira vez que eu fui ao McDonald's, foi tipo o Michael Douglas e um dia de fúria, né? Falei, não, eu quero aquele ali, da foto. Não quero isso. Nossa, estão loucos. Bateram a cabeça na pedra. Daí, eu abri o siluíche e, nossa, que merda é essa, né? Que bosta. Batata frita, com, sei lá, oito, nove anos de idade, eu nem sabia que existia uma pasta industrial que chamam de batata frita. Ninguém sabe o que é aquilo, né? Ah, mas aquilo é uma pasta? Porra. É uma pasta de batata que frita. Ah, o Bado Luiz Fernandes, o vizinho. Então, o Yuri falou que achou que tu ia gostar, eu acho, disso. Eu adoro. O Bado Luiz é um dos melhores motiquis do Brasil. O que tem aqui, pô? Vamos dar uma olhada aí. Deixa eu ver. Tá com fome? Ah, é tipo uma... Um bolinho de calabresa? Ou de carne? É um bolinho de carne do Bado Luiz. Tá vendo? Dá pra ser tradicional e bom. Já falou do lixo, do... Sanduíche de mortadela, do Bado Bané, que todo mundo imita. McDonald's. McDonald's. Do passeio de bacalhau. Tudo isso é tradicional. Mas tem algum fast food que você... Dos industriais, não. É tudo uma merda. Ah? Existe uma geração, em São Paulo, de novos fast foods. Que são inteligentes e bons. Eu falo da Brasa Elétrica, da Companhia Internacional do Comércio. Muito bom. Nota mil. É... Lago Apa, da Paula Carosella. No que... Ah, é as empanadas, né? É um fast food empanadas. Já tem mais de dez lojas. Mas a gente já pode falar que é uma rede de fast food, assim como Brasa Elétrica. Então, você tem uma série de... de novos... novas redes de fast food. São muito bons. O Jefferson Rueda, que tem o bar... É um dos bares mais visados do mundo, hoje, que é a Casa do Porco Bar. Ele tem uma janelinha... A Casa do Porco é muito bom. É bom. Eu adoro. Tinha até um sushi de porco, né? É. Ele... Ele faz o sushi com a papada do porco. Ele pincela, ele te dá a sensação como se estivesse comendo um nagui. Uma enguia. Ele é agridoce. É bem gostoso. É muito bom aquilo. É. Mas ele tem uma janelinha que vende um sanduíche de porco. É. Que é incrível. Falando em sanduíche de mortadela, a bosta também tem sanduíche bom. Ali no centro, na esquina do São João, com a Ipiranga, tem um lugar chamado Casa da Mortadela, que tem um sanduíche de mortadela, com leve 150, 160 gramas de mortadela, uma salsa, um vinagrete. É muito gostoso também. Fast food pode e deve ser bom. É. A vida é inteligente além do McDonald's. Mas o que que você... O seu gosto pessoal vai para o quê, assim? De comer? Eu gosto muito de comida japonesa. Eu mais como. É? Sushi? Sashimi? Muito além do sushi e sashimi. Mas também como sushi e sashimi. A gente tem 500 anos de pátria, eles têm mais de mil anos de boa comida, né? De boa mesa. É, pô, é muito bom a comida lá, né? E tem uns... É caríssimo lá, os peixes, né? Mercado de peixes, é super famoso lá, né? Um atum, às vezes, vale sei lá quanto uns... Atum vai para leilão, né? É, uns atums gigantes, assim. Já viu uma coisa também lá que as pessoas comem o bicho vivo ainda? Já viu essa técnica lá? Sashimi de peixe... Isso eu já comi aqui também. Não, a antena da lagosta ainda mexendo e o cara comendo, ela meio aberta, assim. Isso existe aqui? No São Paulo? Para a colônia, para os mais chegados, sim. Ah, é tipo um submundo, assim? Não, não é um submundo. É a rotina, é ancestral, não é? Daí... Você tem que demonstrar certa intimidade com esse universo para ser apresentado. Você imagina um... Ah, tá. Então, é tipo uma seita. Não, é respeito. Japonês... Mas como é que você conhece? Chega e alguém te oferece? Não, ninguém nunca vai te oferecer. Ah, você tem que ir. Você tem que ser respeitoso, quieto, vai no balcão. japonês é muito contemplativo, respeitoso e cerimonioso. Vai no balcão, olha o que está acontecendo ao seu lado, fale pouco, escute muito. Com o tempo, vão te oferecer. Um lugar que eu ia muito, uma das minhas portas com ele é japonês, mas a kayaka ainda existe, chama Kabura. ele fechava às duas, três horas da manhã, o que é muito raro, o japonês fecha às nove e meia, dez horas, né? Primeira vez que eu entrei, eu já vi que não era para pedir sushi, que é comida de turista, nesse lugar, né? Então, eu fiquei um ano indo lá, porque eu trabalhava à noite, eu não podia chegar e jantar à meia-noite, que é raro, isso, de japonês. Eu chegava lá, pedia uma rubata, ele tem uma grelha linda, um carvão ali, pedia um peixinho assado, às vezes um sashimi, quando eu estava bonito, o peixe. Após um ano, um ano e meio, os donos vieram falar comigo, puxar papo, não, eu juro, você vem aqui há bastante tempo, hoje pode comer assim, hoje pode comer desse jeito. Bom, aprende a beber shochu, né? Shochu é, saque? Não, na verdade, toda bebida japonesa é saque, cerveja, saque, mas não é o saque fermentado, shochu é um destilado à base cereal, no mais comum à base de batata doce, mas pode ser, tem outros também. E é, quando, isso é considerado assim, você comer da forma errada a comida japonesa uma ofensa, assim, para os caras mais, para a galera mais raiz, assim, quando nesse, se você enfia tudo no shoyu, né? se você, sei lá, como é que é? Quer cream cheese, quer esses negócios que não tem no mundo. Ah, isso nem é considerado comida japonesa, né? Isso é uma coisa muito parecida com o fast food que a gente estava falando. Mas isso é considerado, não tem no Japão? Então, não, nem é considerado, isso não é comida japonesa. Cream cheese, hot hall, piscinão de shoyu, falou shoyu, já perdeu. Shoyu, não é? Shoyu. Shoyu? Não é tradição? Shoyu. Shoyu. Agora eu não vou esquecer. Shoyu. O seu cachorro chama Shoyu ou Shoyu? Eu tenho um cachorro que chama Petisco. Eu tinha um, mas eu tive um pug que chamava Shoyu, ele morreu há dois anos, tem uma biografia dele, vai chamar, meu nome não é Shoyu, não é Shoyu, a gente está procurando de editora. Que legal. mas ele morreu faz dois anos já. É um livro infantil? Ou é um, sobre o cachorro é infantil? Tem algum tom assim? Não, foi uma piada, só para fazer um trocadilho. Eu achei que você ia falar. Eu tenho livros também, mas eu mesmo assino. Entendi. Quantos livros você tem? Eu tenho quatro livros publicados, e estou escrevendo mais três. Caramba, ao mesmo tempo? Sim, sim, é bem legal o processo. Como que é o seu processo? Escrever assim. É caótico, porque um livro não tem nada a ver com o outro, mas como não tem um talento enorme, tudo tem que escrever em uma coisa operária. Mas dá certo. E os quatro livros não tem a menor comunicação entre si, os publicados. O primeiro eu chamo a Dia de Feira, foi lançado pela Companhia das Letras, onde eu conto um pouco da história da Feira Livre através da história da minha família. O segundo chama É Difícil e Tristeza, que conta histórias boêmias passadas no centro da cidade. O terceiro, que tem os meus textos preferidos, é uma coautoria com o Eduardo Godenberg, que é um boêmio tijucano. É um livro de troca de cartas. Eu escrevo no centro de São Paulo, ele responde da Tijuca. E o quarto, acho que é o que mais vendeu, chama A Mão que Balança o Copo. com livro de receita de coquetel. Demais. Eu lembro da Feira, sua família é de Feira, você teve muita experiência com isso, desde criança. Sim, sim. o peixe, ele não faz compra no seu mercado, ele faz escambo. O peixeiro dá peixe para o bananeiro, que dá banana para o verdureiro, o era bucheiro. A minha banca já era muito rica, porque eu aprendi, comecei a ter certa intimidade com cortes de carne, miúdos e boi, de frango, na barraca do Mopar, que depois foi minha, que depois eu rendei dela. Em casa, por causa dessa coisa de escambo, na minha casa aparecia um baile da Havaí, tinha muita coisa. Muita coisa. Nós vamos na geração que tinha frescura para comer verdura, por exemplo. Eu usava frescura, tinha taioba, umas foras grandes, couve, era muito legal. Então, o gosto pela boa mesa vem desde pequeno. Então, é um bom paladar infantil, nesse caso. Nesse caso, sim. Porque a galera fala do paladar infantil, das pessoas, é verdade também, eu acho. As pessoas, hoje em dia, estão com um paladar muito. Me irrita quando a pessoa não experimenta uma comida, se ela não tem nenhuma alergia, óbvio, ao prato, mas não experimentam uma comida elaborada para um chefe, e ela quer tirar um ingrediente ou não consegue comer tal coisa. É, paladar infantil de criança é mimada, né? Fala, não, isso eu não como, isso eu não gosto. Daí vem a expressão. É absolutamente lamentável, ainda mais com tanta informação que a gente tem hoje. E qual é um dos chefes que você admira aqui? Tem algum aqui no Brasil que você acha muito bom assim? Várias, várias. Em Belém do Pará, tem uma mina que eu gosto muito, chama Tainá Marajoara. Lá em Belém também tem o Thiago Castanho, que é muito bom. Aqui em São Paulo, tem bastante gente. Tem uma moça na Vila Madalena, chama Vivi Gonçalves, que é o chefe Vivi. Tem a Thalita Barros, em Santa Cecília. É, o Jefferson Rueda. No Rio de Janeiro, o Alberto Nudgráfia. Tem. Em Minas Gerais, em cada esquina, você tem um bom cozinheiro. E o que que você, quando você vai num restaurante, assim, ou pede uma comida, você já tá com uma mentalidade já crítica, assim? De maneira alguma. É... Você já vai, assim... O pensamento é crítico. Mas... Eu nunca saí de casa pra comer mal. Eu saio pra comer bem e geralmente eu sei onde estou. Não vou pedir... Mas às vezes você descobre um lugar novo, né? Você tá indo descobrir um ambiente novo, né? Evito. Odeio novidades. É mesmo? É mesmo? Evito. Eu gosto de lugar que já tá estabelecido. Quando você abre... Quando um restaurante abre, o chefe não sabe nem onde tá o saleiro. Mas como é que você descobre um lugar novo, assim? Recomendação de alguém? Como é que você vai pra um... Eu sou atento, né? Eu fico atento. O mercado é pequeno. Conhece-se as pessoas. Conhece-se as influências. Espera-se um pouco. O ideal é esperar pelo menos três meses antes de ir no lugar novo. Mas como é que você avalia? A comida, assim? Tem algum... Qual é o critério que você usa pra avaliar um... Eu quero que o lugar seja coerente com a sua proposta. Se eu vou num restaurante chique, com pretensão chique italiana, eu não quero criança no salão. Mas isso não tem como... Tem como o cara impedir tirar a criança do ambiente? Proibir a entrada de criança? Tem dois restaurantes de São Paulo que já fizeram isso. Mas não precisa chegar a tanto. É só você construir o seu ambiente de maneira que seja pouco convidativa. Sim, pra criança. Pra criança. Então esse é um ponto, já. Mas o restaurante tem que mexer com todos os sentidos. Auditivo. Falei nesse restaurante chique italiano. Criança. Mas não é só criança. Eu não quero ouvir conversa do lado. Tariar na mesa. Já se eu for numa cantina, é isso que eu quero. Quero alegria, criar barulho. Depois, olhar. Olfato. Tato. E por último, o paladar. Porque se a comida for ruim, não adianta nada o trabalho que você teve. E quando chega o prato, assim? Deu como? Mas assim, tem alguma coisa que você fala, assim, putz, é mais consistência, sei lá, se usou muita pimenta, pouca... Tem que ser equilibrado, tem que ser coerente com a proposta do chefe. Ponto de carne. Tem que vir no ponto que eu pedi. Você é bem carnívoro? Não, é sempre minha última opção. É? Carne vermelha? Mas você entende muito de corte de carne. Alguma coisa. Churrascaria, então? A churrascaria boa não existe. É? E a NB? A NB não é boa? A NB? Ah, não. Não. O dono Fogo de Chão, não. O fundador Fogo de Chão, não. Aquilo não é bom. É? Toda churrascaria te trata como gado. É um programa para otário. É um programa que te induz. A última coisa que eles vão te servir é a carne. A carne que você quer. Que é para você comer, para você se entuxar de outras coisas. Sempre vai ter um pastelzinho. E bom. Um pão de queijo. Uma bela mesa de saladas. A NB não foge dessa regra. Por último, vem a carne. Mas antes do corte carne que você quer vem uma linguiçinha. Quando chega a carne que você quer você não aguenta mais. Você não tem condições técnicas de avaliar isso. E você comeu a mais do que precisava. Você comeu 20% a mais do que se fosse em qualquer outro restaurante. É tratar... Na churrascaria o gado é você. Não o que é servido. É frequentado por gente que não tem menor... Não tem uma tradição familiar assim de você ir com a sua família no final de semana para a churrascaria. Não tem essa... Gado entre bando e bando, né? Mas eu não estou colocando isso na... Não estou responsabilizando o cliente. O cliente, a família, o grupo de amigos são vítimas do sistema de negócios. Gente que não tem... O cliente acaba não desenvolvendo uma capacidade de contemplação, de pedir um pedaço de carne com salada. De um bom restaurante de carnes, que é outra coisa. Uma boa parrilha. Aqui, eu frequento um lugar aqui em São Paulo que eu chamo a Matin Fierro, na Vila Madalena. já tem, acho que, 30 anos. Tem belíssimos cortes de carne. Você pede... Eu gosto muito do brisket que entrou, começou agora a popularizar, eu acho que, né? Brisket. O corte. É. Não o restaurante. É. Ah, tem um restaurante chamado brisket? Não, não, não. Eu acho que não. Mas é aquele corte, o peito, né? Do boi. É gostoso. Puts, aquele é muito... Eu acho muito bom, né? Quer mais uma cerveja? Não, eu estou bem. E você tem essa viagem de harmonizar, assim, com vinho, assim, as comidas, assim? Você gosta de beber um vinho com... Não, não só vinho, né? Eu já escrevi menu, já harmonizei menu de gustação. Com vinho, drink, cerveja, cachaça, café, kombucha. Dá pra fazer... Mas café com... No final. No final, né? No final, café com queijo. É, com queijo com guiabada, né? Não? Não, falando... Não, não. A queijo com guiabada não... É uma delícia. É, mas não combina com café. Não, tecnicamente não, porque o dulçor da guiabada mata o café. Então, quando eu falo menu de gustação, com tudo isso de bebida, na hora do café, você já tá com o paladar cansado, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. É café com queijo, é bom. Café com queijo e cachaça é bom também, mas você já comeu a sobremesa, doce, geralmente mata o café. Falando de café especial, né? de um menu de gustação, não de relação afetiva. Se a pessoa tem essa memória afetiva de café com guiabada, café com queijo e doce de leite, que é comum também. É, muito bom. Café com açúcar, né? Isso é uma... A gente já não tá mais falando de gastronomia. Em gastronomia, a única coisa que não se combate é lembrança afetiva. Se é isso que você toma no teu chá de tarde, ninguém tem nada a ver com isso. E a sua afetiva, qual seria? A técnica, desde pequeno. Desde pequeno. Eu falei, né? Eu tinha ido buscar comida. Diversão em casa era fazer burger com o meu pai. Por isso que eu não gosto de McDonald's. Minha mãe foi uma grande cozinheira. Também se a coisa tem ingrediente de feira. Mãe, que couve grande. Não, é taioba, filho. Isso a gente rasga, corta diferente. Então sempre foi... Minha relação afetiva é técnica. Ajudando minha mãe, cortando carne com o meu pai. Mas deixa eu... Só voltando. Como é que é melhor mesmo o vinho tinto com carne vermelha? Tem esse negócio? E vinho branco é o peixe. Vinho branco é o peixe, vinho tinto é a carne vermelha. Mas... Se eu fosse uma churrascaria, qual seria o vinho, assim? Não vai na churrascaria. É, não, eu não vou. Eu fiz uma promessa que eu não vou mais em churrascaria. Não, juro, porque... Eu acho muito imoral, né, cara? Não sei. Eu acho que não tem respeito muito pelo alimento, assim, que a gente está comendo ali. E nem pelas pessoas. E o desperdício também, né? Eu acho, assim, eu fico imaginando que, às vezes, quando você não encosta naquela porção de arroz, sei lá, eles levam para outra mesa, talvez? Eu não sei. É, depende do lugar, né? E você não pode dar também para os... Não pode, a legislação não permite. Para os mendigos, é, tipo... É, péssimo, né? É, cara. Eles não tinham mudado alguma coisa nessa legislação agora? tinha mudado alguma coisa nesse ano. É, porque como é que um mendigo também foi pensando, vai processar o lugar ou vai entrar com uma ação judicial porque ele passou mal o mendigo? Vai chegar algum advogado com essa de cadeia na cabeça dele ali, provavelmente. Não sei. Já escutou muito caso, assim? Não. É? Não, acho que é meio infundado esse medo, essa lei, assim, de você não poder dar uma sobra de restaurante para um cara de rua, né? Com medo dele, sei lá, passar mal. Contrapassado, né? É. Mas o vinho... Malbec cai bem com a cara, né? No... Cabernet Sauvignon. Eu conheço poucos, né? Mas eu gosto. Cabernet Sauvignon. Sim, sim. Um lugar de caras argentinas é normal que te ofereça uvas argentinas, jovens. Você tem adega em casa? Não, eu guardo o vinho na geladeira. Eu gostaria de ter, eu acho maneiro. Eu também, eu também. Já tive, já tive. Mas os tempos... Eu acabei de fazer uma mudança no meio da pandemia com o dono do imóvel, não foi muito bacana. Falei, não, tá bom, eu mudo, fica aí, tudo bem. Daí, eu mudei pra uma casa imobiliada. Então, eu odeio minhas coisas. Eu tinha um bar no meu quarto. Eu odeio tudo. Falei, não, fica. Tive que mudar da noite pro dia. Daí, eu tô sem adega no momento. Você é desapegado, assim, de coisas materiais? Ah, sim, sim. Não é? Pra ter dado tudo, assim? É, numa boa, né? Mas o que eu queria perguntar, na verdade, é que tipo de... O que você considera que é a boa culinária tradicional de São Paulo, assim? Porque, tipo, eu não sou de São Paulo, o Bento também não é de São Paulo. Eu moro aqui já há muitos anos, mas... É, tem muita diferença entre o Rio, né? Eu sou mais carioca, né? Você carioca de onde? É, eu sou carioca, Zona Sul, né? Eu morei quase a vida inteira ali na área do Leblon, Ipanema, Topacabana. Quando você é criança, você cresceu na Bahia também, né? É, eu morei também, morei uns 10 anos na Bahia. Aí morei na Alemanha também, uns dois anos. E aí depois, Rio de Janeiro, quase minha vida inteira. E agora São Paulo, entendeu? Você é mais velho que parece. É, eu tenho quase 40. Vou fazer 40 agora, em junho. 40 anos. 40 anos, bem vividos. E tu? Você é do Sul? Não, eu sou do interior de São Paulo, São José dos Campos. Ah, aqui. É, mas é que eu mudei para cá já faz um tempão já também, foi 2009, sei lá, mais ou menos. Já está um tempinho aqui. Mas, respondendo, São Paulo não tem uma comida tradicional. São Paulo, o grande mérito da mesa paulistana, da cidade de São Paulo, é receber bem imigrante e imigrante. A gente falou comida japonesa, por exemplo, a gente tem a maior colônia japonesa do planeta. A gente recebe bem armênios, peruanos, bolivianos, libaneses. Estão sabendo ir nos lugares frequentados. A melhor gastronomia paulistana está nas mesas de imigrantes e imigrantes. Coreanos. Você dá umas dicas muito boas, assim. A maioria das dicas que eu vi já no seu Instagram, assim, eu fui atrás, sempre são muito boas. Às vezes é certo. É, a maioria das vezes, assim, teve muito pouca coisa que eu não gostei, assim, talvez de gosto mesmo, assim. Normal? É. Mas, assim, a grande maioria, muito recomendado. Mas, assim, tem um prato que você acha que simboliza São Paulo de alguma maneira, porque todo mundo fala do... Como que é daquele que vem o ovo com o... Virada paulista. Sanduíche de mortadela, pô. Sanduíche de mortadela. É a alma de São Paulo. Mas tem algum... Sem mundo ruim. Tem algum que é bom? Não. É tudo mentira. Não, não. O que São Paulo tem de melhor é estar nas mesas de estrangeiras. O virado paulista mesmo, é uma comida tropeira. É uma comida de tropeira. Quando chegou em Minas, passaram a chamada de tutua mineira, né? Ou feijão tropeiro, também. Você acha que a melhor culinária do Brasil tá em Minas? Eu gosto muito de Minas Gerais e do Pará. É, Pará tem muita coisa boa também. É incrível. Sim. O Jiquitaya tem bastante coisa do Pará, né? Tem, tem. O próprio nome do restaurante, o Jiquitaya, é uma pimenta do norte. Eu não sei se do Pará. É uma pimenta amazônica, né? Vai além do Pará. O Jiquitaya é um bom restaurante brasileiro. Sim. Em São Paulo. Você tem moqueca. Mas pode ver que você vai achar pouca coisa paulistana, né? É, então. Eu fico procurando um pouco de, assim, de o que é a culinária de São Paulo quando vem alguém de fora aqui. Eu não sei muito dizer. Eu sei isso, né? Levar culinárias diversas, porque é uma cidade que tem muito disso. E, sei lá, a Casa do Porco fazia, vez ou outra, uma versão do Virada Paulista deles que era bom, assim. Era um canapézinho, era bem gostoso. Mas não tem nada muito... Os PFs paulistanos, os botecos, apresentam bem a cidade. Acho que vou lembrar de tudo. Segunda Virada Paulista, terça dobradinha, que é um reflexo da comunidade nordestina. Tem aqui. Quarta feijoada, quinta rabada com agrião ou macarrão com frango, que você pega a talianada, além dos dondecinos. Sexta, filha de peixe com ouro de camarão. Não sei por que tem isso, mas coisa da praia, né? Sábado, feijoada de novo. E domingo, descansa. No Rio de Janeiro, cozido, né? É, cozido lá. Prato no domingo, nos botiquins cariocas. Ah, no botiquim, sim. Mas você gosta da culinária lá do Rio? No Rio é mais suco, né? Tem muita casa de suco. Ali perto da praia tem muita casa de suco. Parece assim, quase que eu só vejo casa de suco ali, que dá certo, né? Bebi lanches. Bebi lanches, beber lanches. Tem milhares de variações. Tudo bebi lanches. E são sucos maravilhosos. Sucos tangerinos. Por que não tem em São Paulo? Eu sempre me questiono essa coisa, que não tem esse estilo de suco carioca aqui em São Paulo? Porque aqui não faz sentido. Essa parte, a zona sul do Rio, ela é cercada de um balneário. Então o carioca médio, ele acorda e vai pra praia. E aquele calor fortíssimo, desde as oito horas da manhã, ele não come. Ele não come. Ele sai da praia, toma um... sem camisa, um suco, come o sinuíche, que ele chama de natural. É, que não é natural, né? Não tem nada natural. uma salada de atum, assim, uma maçaroca. Não é salada, não sei nem por que chama de salada, porque é maionese com atum. É, não, é zero natural. Um pão industrializado, uma maionese industrializada, um atum que já deixou de ser atum desde oitenta e oito. mas o carioca zero sul, o médio, ele faz isso. Os mais velhos, eles acordam e vão pra praia, futebol, e depois vão pro bar, né? Isso, os botecos, assim, de esquina. Eles emendam o café preto com um chope brama lá pelas onze e meia da manhã. e todo mundo em pé de maneira informal e comem uns aperitivos, eles beliscam, né? Verdade, enchendo a cara de cerveja e comendo coxinha, croquete de carne. Tem outras variações também que aqui são outros nomes, tipo joelho. Lá é joelho. É um salgado. É, um salgado aqui não... Acho que não existe, ou é bauru o nome? Bauruzinho? É, é que tem o sanduíche e o bauru também, mas tem o salgado bauru que é como o joelho da Zona Sul carioca. Eu vou muito ao Rio de Janeiro. Há décadas, eu gosto muito do Rio, mas eu não frequento a Zona Sul. Não é por preconceito, é por gosto. Onde que você fica? Lá na Barra? Não, a Barra é Miami, não é Rio de Janeiro. Eu gosto do Rio, do túnel pra lá. Eu gosto da Tijuca, do Meia, Madureira. Onde não... Esses lugares não tem casa de sucos. Por isso que eu falei que é social. Você sai da praia, você para no meio, toma um suco, é nada mais justo. O rio que eu gosto é o rio do Botiquim. Tem muito Botiquim que são muito diferentes. Os Botiquim da Zona Sul, não. Mas... a Tijuca, você tem montanha também, né? Então você tem um vento... Lá tinham muitos, nos Botiquim, é muito... carne de panela, né? Eles... sempre quando tem... O Carioca chama carne assada, né? Carne assada, é. Isso que é... Eu já até desaprendi, mas é carne assada. Aí tem carne... E tem o ovo rosa também? Os ovos rosas? Tem, tem. O que é o ovo rosa? Secozinha na água de beterraba. Ah, tá. E tem alguma influência no gosto dele? Não. É um ovo muito cozido e ruim, né? O bolobo... Tipo assim, o pessoal começou muito a fazer bolobo ultimamente, só que meio que é uma receita irlandesa que eles usam agora, né? Não é de São Paulo. São Paulo não, do Brasil, né? O bolobo tradicional... Já perdo. O bolobo tradicional é uma receita típica paulista, não paulistana. Paulista é um salgado com pasta chup, uma pasta, massa de coxinha, de risola. Carne moída é um ovo inteiro, é um salgadão desse tamanho. Sim. Que chegou em São Paulo, você ainda acha algumas padarias. Em algum momento, um bar na cidade, no bairro de Pinheiros, no Boca de Ouro, começou a fazer o scotch egg, que é uma comida, um salgado irlandês, encontra-se na Inglaterra também, e rebatizou o de bolobo. E é muito gostoso, mas ele é menor, é tipo um croquete com um ovo no meio, cortado no meio, e com a gila molinha, e um molho à parte. É muito gostoso. Daí alguns bares começaram a copiar e tornou-se um bolobo. Tornou-se um bolobo paulistano, é muito gostoso, e você acha uma boa meia-dose do boteco. Mas é a receita irlandesa, né? Quando eu descobri, eu vi lá, Scott Cheggs, eu falei, caramba, isso aqui é o bolobo que a galera vende. Sim, sim. Mas existe um bolobo além de Scott Cheggs. Sim. Mas foi rebatizado. Acho que o Guarita faz um bolobo, que é um bolobo mesmo, né? Faz. O Greg, que é um chefe australiano. Sim. O Henrique veio aqui, foi o último convidado nosso, do Pets. Ah, tá, tá. Ele falou do Greg bastante. Sim, não. O Greg, o grande cozinheiro, muito gente fina, australiano. Eu levei o Greg no Bocas de Ouro. Ah, é? Legal. Eu fui dar um bolobo pra ele. Então o Greg não parava de rir. Vocês não chamam isso de bolobo. Não é possível. Passei anos da minha vida fazendo essa merda, café da manhã, em hotel, isso aqui é a coisa mais comum do mundo, Scott Egg. Daí, na época, ele tinha um outro bar que ele saiu, vendeu. Daí ele fez com uma outra carne, acho que carne de porco. Daí ele pesquisou por onde tem bolobo. Então, o bolobo existe mesmo, só o Scott Egg. Daí ele foi até a cidade de Serquilio, interior paulista, que tinha um botiquinho ali. Ora, isso é o bolobo. Não sei pra quem ele perguntou, eu levaria na Zona Leste, tem um monte de lugar que tem bolobo, mas ele colocou na cabeça que era em Serquilio. Daí ele provou. E não é um salgado bom. É um salgado com a gema do ovo cinza. A ideia é ótima, mas... Daí ele falou, não, tá, é massa, carne, ovo, vou fazer. Daí... Daí ele já tinha um guarita nessa época quando ele quis fazer o bolobo. Daí ele desenvolveu uma receita, é só fritar um pouco menos, a gema é uma molinha. Daí ele fez um bolobo sensacional. Acha-se no... no guarita bar e na Tijuca, que é o lugar que mais importa no Rio de Janeiro, tem um bar, chama Bar da Frente, que faz o bolobo semelhante também. Pode ser bom. Toda comida pode ser boa. Engraçado que em São Paulo quem faz o bolobo é um australiano, né? Faz o bolobo gostoso. É, é. E aquele ovo da... chinês? Ovo milenar? Aquele preto, assim, meio... É gostoso, é gostoso. É bom aquilo? Eu gosto, eu gosto. Como que é a preparação disso aí? Deixa apodrecer, né? Deixa apodrecer, por... Quatro vidas, sai preto, mas mantém-se... Não faz mal isso? Eu tô aqui. Mas assim, tem algum tratado... Eles põem algum tempero? Você simplesmente tira da casca e come? É. É? Do jeito que tá? É. E tem gosto de quê? De ovo. É ovo mesmo. Mas tipo, tem algum gosto igual queijo que fica... Não, não, não. Não, não. Não tem uma cura, não. É ovo mesmo. A clara fica com outra consistência. Fica com a consistência de ovo cozido. É. Mas sem ser cozido. Ele não foi cozido. Eu não sei exatamente. Acho que sim. Tem uma concuição. Mas eu não lembro exatamente como você faz. Você comeu aqui? Aqui? São Paulo? Ah, sim, sim, sim. Onde? Sim. No lugar que... Eu vou ter que te matar. Se eu contar. No bairro da Liberdade tem muitos lugares chineses. A Liberdade tornou-se um bairro chinês. Mais chinês que japonês. Apesar da tradição nipônica e tudo. Você tem um outro canto ali que dá pra comer bem ainda. Cara, vou te falar. Põe um pouco pra... Só pra dar uma ventilada aqui. Tá começando a ficar um pouquinho. É, esqueci de ligar. Tava frio lá fora. Nem lembrei. Mas o... Fala, fala, fala. Você gosta de cozinhar também? Cozinho. É? Cozinho. Faz parte do meu ofício. Em casa, sim. Mas em casa. Cozinho, cozinho. O que é que você faz? Miojo, você come isso, às vezes? Então, não... É uma reinvenção do miojo que você faça, jogue algum tempero, assim, algum, sei lá. Miojo é... Eu comia na adolescência. Puro. É um guilty pleasure. Eu colocava aquele temperinho, quebrava e comia. Eu adorava. Hoje faz alguns... Faz um bom tempo que eu não faço isso. Eu sou cozinheiro. moro sozinho. Não tem muita graça cozinhar sozinho. Eu faço... O que é fast food de cozinheiro? É macarrão. Com um pouco mais de tempo, o que você usa pra fazer o seu miojo, eu tenho óleos congelados, eu faço um bom macarrão. Carbonara. Que é um... Cara, uma vez uma namorada minha fez um escarbonara. E... Eu quase vomitei, cara. Mas eu tive que me esconder que eu tava... E ela tá delicioso, né? E eu, pô, tá bom, tá bom. Mas tava com gosto. Ela fez alguma coisa errada que tava com gosto de ovo. Mas você tem gosto de ovo. É uma pasta de ovo cru. Ah. Então é isso mesmo. É, você não gostou mesmo. Ah, então não deu, cara. Tipo, era porque era ovo e tinha consistência um pouco de ovo. Daquela moleza do ovo cru. É. Não deu. Então tava certo. Então ela tinha feito certo. Ela fez certo. Eu não comi. Não sei. Às vezes tá ruim mesmo. Cara, eu não aguentei, cara. Eu achei que eu não... Mas é provável que ela tenha feito certo e você não tenha gostado. É provável. Eu não sei. Não vi. Mas carbonara é um prato que não é legal pedir em restaurante. Porque é muito fácil. O ovo não é cru. Você cozinha, acaba de cozinhar o macarrão no creme de ovos com queijo e guanchale. Daí ele estimula a textura do ovo. Finaliza na geladeira ou a frio com água quente no macarrão. Ele dá uma leve cozida. Mas ele não pode sobrar molho. Ele não pode deixar um gosto desagradável. É um prato difícil. É ponto. E é difícil acertar esse ponto. Então talvez não estivesse legal mesmo no seu namorado. Por que não é um prato para pedir em restaurante? Porque você tem esse ponto que é delicado. Daí o cozinheiro coloca na boqueta. Ele não pode demorar na boqueta. É um prato de pedreiro, um prato de trabalhador. Você tem que comer muito rápido. Porque senão ele perde o ponto. Ficou dois minutos na boqueta perdeu o prato. Daí o garçom tem que levar a mesa. Se passa por uma corrente fria, perdeu o prato. Daí chega na mesa do cidadão. Daí o filho da puta vai tirar foto. Você pode tirar uma foto? Sabe o celular e tira. Seja rápido. Mas não. Você tem que virar o prato. Não dá para ser rápido. Você tem que manter a angulação, botar aqui, né? Ver se está certo. Dá para fazer tudo isso rápido. Eu faço tudo isso em menos 10 segundos. Especialmente se você não está no carbonado. E nem é um prato muito bonito. Você não precisa tirar foto absolutamente de tudo o que você come. Mas o sujeito médio vai demorar para tirar uma foto. Ele vai comer um prato... A probabilidade de ele comer um prato ruim é alta. Porque demorou... Ou errou na cozinha, ou ficou muito tempo na boqueta, ou o garçom demorou para trazer, ou ele tirou uma foto e demorou muito tempo. Então vai comer frio, vai comer uma pasta de ovo frio. O que é desagradabilíssimo. Agora, em casa, sozinha, eu controlo o meu tempo. E eu faço bem. Macarrão. Esses macarrões romanos eu gosto de fazer em casa. É, a graça do macarrão... Cabonada... Cate e pepe, a matritiana... Cate e pepe é queijo picorino e pimenta do reino, mais nada. Isso é muito difícil de fazer. Eu tentei algumas vezes... É o ponto... Eu acho o macarrão mais difícil de fazer. É o ponto mais difícil de acertar. Cabonada eu acertei algumas vezes, estava bem comível. Esse cate e pepe, mas a culinária é uma arte. E são três ingredientes, macarrão, pimenta do reino e o queijo. E o queijo. E é difícil, cara, de fazer. Não, imagina. Para mim, qualquer coisa é difícil de fazer. Qual que é o segredo dele? Prática. É prática mesmo. Não é uma arte, é prática. Mas assim, mas mesmo uma arte... Tentativa e erro. Mas mesmo uma arte é prática, para a gente ficar bom. Até que aquilo vira a sua segunda natureza, quase, como deve ser o seu caso. Imagino que uma pessoa pode ter trabalho para fazer um prato desse, mas para você é como se já fosse... Você já fez tanto aquilo, já repetiu tanto, que é bom o cara pintar, às vezes, um super quadro, já a segunda natureza. O cara sabe a forma humana, já de cabeça. Uma vez perguntado ao piloto Michael Schumacher, falaram, poxa, parece fácil, né? Falou, vai lá você, então. Exato. Você teve restaurante quanto tempo? Seu restaurante? Eu tive alguns restaurantes por alguns anos, bastante tempo, não sei, desde o final dos anos 90. E que tipo de restaurante você teve? Ah, já tive bastante coisa. O meu último restaurante era um restaurante de comida brasileira com um bifezão com fogão a lenha, super bonito, deu super certo. Eu vendi em 2011. E daí desistiu de mexer com restaurante? Assim, de ser o seu próprio, assim? É, mas é legal precisar assessoria, todo mundo, sem pensar em boleto. É, tem essa parte administrativa que vai ser muito chata, né? O Bento, cara, ele ficava vendo Kitchen Night, mas ele chegava, pô, Yuri, vamos abrir um restaurante. E daí eu falava, cara, não é simples. Não, é simples, eu vi o programa. Como que é abrir um restaurante no Brasil, assim? É, é um pesadelo, é muito, é muito difícil fazer a conta fechar. Primeiro que você tem um grande sócio que é o governo. É muito tributo. É muito tributo. Uma lei trabalhista muito ultrapassada também. Você abre um restaurante e você é um pequeno empresário que é quem mais paga imposto no Brasil. O super rico não. E o pobre acaba pagando indiretamente, né? Mas empreendedor médio leva uma vida do cão. Você tem que ter equilíbrio entre fazer o que você gosta, isso ser lucrativo e combinar com uma galera, né? Se as pessoas não forem, não concordarem com você, não adianta nada. Tem que ter operação... Já aqui chega tudo com certo atraso, né? Mas no mundo você já faz operações mais dinâmicas. Com a pandemia, isso virou uma obrigação. Então, operação dinâmica no lugar... A locação virou uma coisa difícil agora. Ainda mais difícil. Quem é que vai querer ir num restaurante com 40 lugares, ar-condicionado, espalhando Covid? Ninguém mais quer. Mas... Você quer um lugar com... calçada que não pode usar. é muito difícil. Mas... Por sorte, no... As pessoas estão querendo... Estão deixando de procurar lugar com sommelier, com... metri, manobrista. Ter carro hoje é uma coisa brega, né? Ninguém... Mas tem... Daí... 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 Ah, mas vou vender... Macarrão que dá um lucro maior. Mas todo mundo está vendendo macarrão. Mas é o que mais dá lucro? O que menos dá lucro é proteína animal. Pizza é o que mais dá lucro. Pizza, sorvete e café. Ah, faz sentido. Mas você sabe fazer? Não. Mas café também? Tem uma margem de lucro esplêndida. Mas esses lugares não é mais de delivery agora, né? Agora sim, né? Agora sim. Hoje nada mais dá lucro que de delivery. Mas a grande dificuldade que o restaurador passa hoje é que ele não pensou no seu produto para delivery. Você tem que repensar no seu produto. Agora, café... Nós somos produtores de café. Mas até antes de ontem a gente importava nos grãos e recomprava, né? Há um pouco mais de 10 anos desenvolveu-se uma cena de café muito legal com bastante gente que torra o café que cuida da colheita à xícara. E é a bebida que tem mais variação. Então, você tem que plantar, colher, torrar, armazenar, colar ou colocar a máquina de expresso, a xícara, a temperatura certa. Você erra em um desses processos, você estragou a bebida. Então, a bebida que deixa o lucro grande, mas exige uma expertise enorme. Tinha um café famoso que era um bicho que defecava, ele comia e a galera tirava do cocô dele os grãos e aí plantavam, era isso? Depois colhiam e era... Tô bem o café, não tem nada de errado. Não tem nada de mais, do bem. Você gosta de seguir algum ritual pra comer, assim? Seguir o quê? Desculpa. Algum ritual, assim, quando você vai comer, tipo, sem ligar a TV. não assim, né? Mato cabras, né? Não, mas é... Não ver TV, sei lá, tornar aquele momento que você tá comendo uma coisa mais, é... Sei lá, especial, assim, não precisa ser todas, né? Mas é óbvio, né? Até porque se for todas, além de se tornar um mala, que não é a ideia, às vezes é uma consequência, mas não é a ideia, você desvaloriza no... o próprio ritual, né? Você é desrespeitoso com isso, então... Mas você tem a comida do dia a dia, tem a comida que você faz, os restaurantes cotidianos, e você tem uma ou outra comida pra uma data especial. Eu falei que eu gosto muito da comida japonesa, a comida mais cerimoniosa que existe. E mesmo dentro do japonês, você tem um do dia a dia e tem um ritual. Eu adoro comer... Agora, pedi em casa, né? Tem choco, que é um... um PF japonês com tudo. É uma comida que você come de dia. Tem o ritual do cotidiano. Mas você come assistindo TV? Você não se importa, assim? de... Não, não como vir na TV. Isso é pra... Minha mãe ameaçava bater no... no... se eu come assistindo TV. Eu tenho... Mas eu tenho TV no quarto, eu gosto de ver TV no quarto. Mas a minha mesa ali, longe, não. Talvez, às vezes, você... Tá vendo uma série bem bosta? só pra ter um pano de fundo sonoro, assim. Aí... Tem o guilty pleasure, que é o esquibom aperitivo, né? São... Viceio esse negócio na pandemia. São pílulas e gordura hidrogenada, né? Uma bosta. Eu adoro. Eu também. É uma balinha de sorvete, né? Tipo um quadradinho de sorvete. É. É, tô ligado. Você gosta mais de doce ou de salgado? Eu gosto de tudo. O potente tá bem feito. Mas a cara vai nem falar como uma bosta, né? Mas você tem mais... Você tem mais... É... Aquele... Dente mais pro salgado? É, mais pro salgado. É. Eu sou muito chato pra doce. Eu acho chocolate ruim, cara. Eu, assim, eu sei que eu sou uma exceção, mas eu acho que quando você põe chocolate misturado com outra coisa, sempre predomina o chocolate e anula o gosto da outra coisa que você tá comendo, entendeu? Fica com gosto de chocolate. Não tem porquê eu botar misturar baunilha. Isso tá inculcando ele que já... Décima terceira vez que ele fala isso aqui. Você não acha isso, que você mistura qualquer coisa com chocolate, a coisa não fica com gosto. Me dá um exemplo prático. É, vamos dizer assim, tem um petit gâteau e aí você põe uma bola de sorvete de creme do lado do petit gâteau com coisa e aí ainda vai uma calda de chocolate, você ainda abre ele, cai chocolate, porra. Ou um brownie, mas aí a gente tá falando de várzea, né? Terceira divisão. Mas o profiteroles também, não tem chocolate no meio? Tem. Então pra mim acabou assim, é chocolate separado assim, tipo... Aqui, se ele for muito bem, o profiteroles... Petit gâteau bom, petit gâteau morto, uma sobremesa, é bolo cru, é bolo que deu errado, é uma merda. Agora, o profiteroles, ele pode ser muito bom. E o fato, até pra se impedir que o chocolate predomine na parada e se instiga a fazer melhor. A Paula Carocena servia no Arturito, que é o historiante dela, um profiteroles com sorvete de baunilha, ela servia, era fazer o sorvete, um creme inglês com baunilha boa, profiteroles com pouco e bom chocolate, pode ser bom, mas eu entendi seu ponto. Você pegar a sobremesa da churrascaria, sim, vai ficar com gosto do chocolate, vai ser ainda pior do que o saborado. Você vai comer chocolate, come, sei lá, só o chocolate, assim, entendeu? Se você misturar com outra coisa, acabou outra coisa, é o que eu fico achando, entendeu? Não. Não? De novo, várzea, sobremesa da churrascaria, sobremesa bosta, aí sim eu concordo com você. Mas eu te dei o exemplo de um profiterola, dá pra ser bom, pode ser bom. Contanto que você pense no doce, na sobremesa, na composição da sobremesa, não só o chocolate, comida boa, é aquela comida que tem equilíbrio entre todos os ingredientes, pode ser bom. Agora, se a gente falar de várzea, sobremesa da churrascaria, vai no boi preto, vai ser uma merda. Você tem algum prato favorito em São Paulo? Cheio. Não, mas tá. Desculpa. Tiozão, né? Tem alguns clássicos legais em São Paulo. Eu gosto muito de um trenete, que é um parente do espaguete, um trenete com tomate e manjericão do Santo Colombo, com restaurante italiano nos jardins, onde quase tudo é ruim. Mas você tem algumas comidas boas, entre elas, esse trenete. É incrível. Eu gosto do steak tartar do Conceição Discos. É diferente de todos os tartares que você já comeu. Eu gosto da torta de chocolate, com chocolate onde a ideia, embora tenha nuts, a ideia é predominar o chocolate de um lugar que se chama Lacura Gastronomia. Falando em comida mais acessível, eu gosto do sanduíche de mortadela da casa da mortadela do São João com a Ipiranga, que é um anti-sanduíche no Mercadão. Adoro o pastel de feira. É, eu também. É uma coisa bem paulistana. Uhum. Ah, vendi. Mas quem vende é descendente chinês e japonês. Uhum. Eu adoro sushi. Bem feito. Sushi é uma das minhas comidas preferidas. Minha também. Depois do Seaspirce eu fiquei um pouco assim, mas continua assim. No seguida, eu comendo. É. Adoro sushi. Nunca fui pra Nihon, nunca fui pro Japão. Uhum. Mas eu sou chatíssimo pra sushi. Qual que é o seu restaurante que você gosta de sushi aqui? Então, tem vários estilos de sushis legais. Tem um lugar em Pinheiros que se chama Hamacho. Muito gostoso. No, o, o, trabalha só o Yoshida-san, sua esposa, dona Kyoko. O Yoshida-san, ele tem mais 60 anos de profissão. se bobear, é o cozinheiro com mais tempo na profissão em São Paulo. Ele faz sushis em estilo Hokkaido. É um sushi maior. É bem gostoso. Eu como muito sushi no Pub K, que é um lugar dentro do Shopping Paulista. Eu comi lá uma vez, mas era muito caro, mas era delicioso. É muito caro, mas ele entrega cada centavo. É, exatamente. Tipo assim, eu lembro até hoje. Eu gosto muito, então, eu gosto muito do sushi do Baikouji, que é dentro do estádio do Burubi. Esse eu já comi também é muito bom. Mas são lugares que você tem que sentar no balcão. Sim, esse é maneiro. Você fica com o estádio ali ainda, é legal, né? É daqueles que ficam rodando a comida e você vai pegando? Não. Esse é muito caído, esse esquema. É meio fast food de sushi. Esses exemplos que eu dei são de alta gastronomia. Um dos pratos que eu mais gostei, não sei se você gosta de lá, foi o tirache do Shinzo Shi. Sim, claro, claro, claro. Eu adoro tirache. Nossa. O meu tirache preferido é do Aizome. Ah, tem no Japan House, né, esse aí também. Sim, sim. Eu comi lá, não comi no outro. Não, tem que ir no outro, outro incrível. Essa semana, esse mês, tá fazendo 14 anos. Caramba. E dá pra pedir em casa, tá? O tirache chega bonitinho. É. O, a unidade, a filial, sei lá, que abriu no Japan House, é bom pra você. É o bom sushi de entrada. Ah, tá. Sim. Chegaram fast food, assim. É bom pra você, é meio fast food. Carioca. Não, não falei pra te ofender. É bom pra você ser o bosta. Não, 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 não. É bom pra quem não conhece comida. É bom pra quem... Mas eu conheço. É bom pra quem não conhece boa comida. sim. Que faz sempre pergunta de girar, né, tudo. Eu achei que isso era sinônimo do restaurante ser meio ruim, quando tem aquele... Acheava tão chique isso, como tem no... É, não é. Desculpa. Ah, foi mal. Mas se você for no shopping house, na Avenida Paulista, você vai gastar, sei lá, menos de 100 reais com comida. Isso é um prato simples. Se você pegar gosto pela coisa, depois você vai querer ir em outro. E bons. Gosto daqueles também que os caras fazem aqueles... aqueles malabarismos na mesa, assim, e aí tacam pra cima, e isso não é bom também. de comida chinesa ou... Acho que é... Tem um aqui, Bunny Hama? Honey, Bunny Hama? Não? Não conheço. Que o cara... É um tipo um japonês, ele pega, tem tipo uma chapa na frente, e ele vai cozinhando na sua frente, assim. Mas tem aqui? Tem. Já vim, já vim aqui. Eu acho que é Bunny... Alguma coisa rama, mas eu não sei o... Isso é firula gastronômica que não faz o mínimo... Bunny Hanna. Bunny Hanna. Bunny Hanna. Bunny Hanna. É, cara, mas eu... Eu entendo, tudo bem. Eu gosto de todos os mundos. Mas se um dia você quiser desenvolver paladar gastronômico, se um dia você quiser trabalhar nisso, você mora numa cidade certa, numa cidade legal. Mas você já viajou muito, assim, pelo mundo, assim? Não. Não, eu sou um pouco viajado, mas eu gosto de boa mesa. São Paulo te oferece bastante coisa. A gente está numa... A gente mora na maior colônia japonesa no mundo. Então tem bastante coisa legal. Já experimentou culinária da... Já foi na Inglaterra, aliás? Adoro Londres. É? Eu também viajei pouco, mas esse foi um dos que eu fui. Mas eu achei a comida de lá meio... Hoje, Londres... Aquele fish and chips, né? Eu passei meio mal duas vezes que eu comi aquilo, cara. Sabia? É, quando você não come bem, é uma coisa que se carrega dentro de si. Mas isso não é o típico, não é uma coisa típica? É que Londres, hoje, é a capital gastronômica do Ocidente. Você tem muita coisa. Você tem muita coisa. Já passou esse tempo de pronúncias atrás de Guinness, pub e fish and chips. Tem fish and chips bom. É difícil achar. Mas, por todas as referências que você deu até agora, eu imagino que você tem... Você já foi no Figueira Rubaiá também. Ele é humorista, né? Não, mas... Uma vez eu fui, sério. Não, algumas... Umas, duas, três. Mas fala aí. Duas, três? Por quê? Reuniou um negócio? Caraca, carne, né? O quê? Carne ruim, né? É ruim? E caro, e brega. É caro, é. É caro, brega, tem aquela figueira morta, horrorosa, no meio do salão. É isso, tem uma árvore, é, no meio. É que fica... Foi onde levaram o Tarantino, né? E os Simpsons foram lá também. Fica com esse negócio. O gringo só se fode aqui. Pois é. Se o Tony Bordão se fodeu, se imagina... Onde você levaria o Tony Bordão e o Tarantino? O Tony Bordão não vai dar mais, né? Mas... Mas Carlota é bom. Não é? Oi? Carlota? Não. Não, não é bom, não é? Não, não. Ai, cara, tá quente. Vou te levar no... Eu vou te levar no... Eu vou te levar no... Todas as minhas referências são... Eu levaria... Eu os levaria a lugares divertidos, porque não é a gente que gosta de comer o Tarantino e o Tony Bordão. O Tony Bordão gosta de uísque. Não... Eu levaria no bar do Luiz Fernandes. Aquela zona ali, mas com salgados gostosos, bolinho, uma coisa que só tem aqui, né? Gringo geralmente para em churrascaria, porque... É pela abundância, né? Nossa, é sério que vocês comem carne assim, né? É a quantidade. Vocês comem carne igual uns animais, assim? Eles acham divertido, né? Levaria no Jutai, levaria no Conceição Discos, para sentar na calçada ali e comer uma empadinha. É, tipo, sempre que vem gente de fora, eu tento, sei lá, Casa do Porco, eu indico bastante, assim, aqui. É incrível! Que é uma experiência massa, assim, né? Sim. Você já foi lá? Essa eu já fui. Essa eu já fui. Ah, eu te falei antes. Parabéns, Beto. Essa eu até te falei do sushi. Coloca um pontinho aqui, assim. Do sushi lá do porco, que era muito bom. Pô, gostei. O Tim Burton adorou a Casa do Porco. Ah, ele foi lá, né? Que a Casa do Porco, ela oferece, além da comida, entretenimento. É, uma experiência completa, quase, o que você falou lá. Antes da Casa do Porco abrir, menu degustação em São Paulo era sinônimo de restaurante dom. Você não gosta, eu nunca fui, né? Eu fui. Ou Ju Sacamoto, que além de ter uma comida que não é tão legal, são programas chatos. São programas pra você ter que investir um terno, um salto alto. São programas muito chatos. E, porra, o gringo tá aqui pra se divertir, não quer um programa chato pra caralho. A Casa do Porco, mais de 90% dos pedidos são o menu degustação. Mexe com você. É, o prato que você lembra, o prato que é o suti. Eu comi esse menu degustação, aí tinha incluído no menu degustação, e aí eu pedi depois uma porçãozinha extra daquele chifizinho que eu gostei. Acho muito legal. Não, legal, legal. Mas tem várias brincadeiras nesse sentido, que pega várias pessoas. Cada prato pode pegar uma pessoa de alguma maneira. É divertido. A pessoa tá aqui passeando. Eu não quero levar uma visita num programa chato. E o Dom... Boteco, boteco só tem aqui. O Dom eu nunca fui, porque é muito caro, e porque eu ouvi falar que não vale tão a pena. Não vale. Ele não tem louça pra cobrar o que cobra. Ele não tem ingrediente pra cobrar o que cobra. Por que é tão caro assim, e as pessoas vão? Está, é antigo, né? O Dom deve ter 20 anos, algo. Acho que até um pouco mais. Oportunidade. Está no lugar certo, na hora certa. Ele já teve escritório, assessorei de imprensa em Londres. O Alex, o sócio cozinheiro, é um cara muito atenado. Ele vai pra Espanha, leva a chefe pra Amazônia. Estranheza de ingredientes. Tucupi, uma coisa amarga. Eu conheço o Tucupi, e sei reconhecer o Tucupi bem utilizado. Mas quem nunca comeu isso, o cozinheiro, então, pira. Nossa, que gostoso. Que da hora. Então, ele soube... Não tem nada a ver com comida. Ele se vendeu muito bem pra gringo. Sim. Quando ele começou a alta gastronomia, em forma de Dom, aqui, é uma coisa tão brega. Eu chamo de Chef Chase Food. Você se sente em férias frustradas em Natal. O cadáver dele vem escrito, tem até hoje, agora, Dom Gustação. É muito infâmia. Da pessoa, ela não entendia direito, ali, e como é muito caro, e é um aniversário de casamento, não é um lugar cotidiano. A pessoa ficava com vergonha de falar que não gostou. e se insinuasse que não gostou, não... A pessoa te deixava entender que não, talvez você não tenha... O problema é dela. Talvez você não tenha entendido direito a nossa proposta, né? Claro. Daí é um... E soube se manter, assim, né? Mas, assim, essas listas... Ele saiu na lista dos melhores restaurantes do mundo. Essas listas, não dá pra você confiar, assim? Não confio muito em listas. Essas listas, melhores restaurantes do mundo, tem que ter... É um lugar na América do Sul. Tem que ter Brasil. Daí o Alex, ele faz todo esse trabalho de... de... Network. Faz um lobby, assim, pra... Tá presente ali. Daí volta no Dom. É, eu tenho curiosidade de comer. Eu nunca comi lá, eu tô falando só... Mas caiu, viu? Hã? Mas caiu, caiu bastante. Qual restaurante brasileiro que foi pra lá? O Osrueda, com a Casa do Pocobar, eles fazem o mesmo trabalho de Network. Também tem boas relações, dá festa, são mais festivos. Só que, além disso, o programa não é chato e a comida é boa. E a comida é gostosa. E... E não custa um carro popular, né? Então, a tendência é que o Alex caiu cada vez mais. E os Osrueda estavam assim, né? Estavam no topo do mundo, chegando no topo no pré-pandemia. É, então, eu lembro na época que eu vi a decostação do Dom era de 850 reais. Eu não sei quanto que é. O problema não tá nos 850 reais. Quer harmonizar os nossos vinhos? É aniversário do seu casamento, você não vai falar um, não. Então, você e uma pessoa vai dar cinco paus na sua conta. A primeira coisa que acontece quando você chega no Dom, o Mestre já tem o seu nome, o seu nome e da Patrícia, que é sua noiva, tudo bem, eu falo olhando pra você, sem olhar pra ela. Só mandar um grande beijo pra Patrícia aí. Fala, boa noite, Diego, boa noite, Patrícia. Vamos abrir, vamos brindar essa chegada com uma taça de fumante? O que você vai falar? Sim, claro, obrigado. É uma intimada parecendo o que é cortesia. É tipo quando vão vender flor assim no Dia dos Namorados. E daí você fala, puta, tem que comprar isso. Você tem que comprar. Daí ele traz duas taças e um espumante qualquer. Claro que não é uma merda, que bom que não é uma merda, mas não é um espumante natural XYZ. Uma bebida boa. Daí vem na conta, 120 reais cada taça, mais 17% de serviço. Você já gastou 400 reais achando que era um presente de cortesia. Daí você tem esses truques. Daí tem o 850, covér, senhor. O Julio Sakamoto faz a mesma coisa. Você aceita o covér. Você estava ganhando 850 reais, você acha que está dentro. Não está dentro. 350 reais de covér. É mais 120, sei lá. Daí tem esses truques. Água, água rodo. Água é caríssima. Você sempre vai ter quatro águas abertas. Não... O caríssimo é quanto? Você deu uma olhada, 18 reais a garrafa, mas a gente está no dom. Faz diferença pra cacete na hora de pagar. Mas ele sobrevive um restaurante assim? Eu fico imaginando... Sobrevive assim, né? Mas dia de semana, eu fico achando que esses lugares eles têm movimento, quinta, sexta, sábado, domingo, mas dia de semana não enche tanto, né? Enche especialmente dia de semana. Ah, é? E dia de semana, você trabalha melhor esse ticket. Ou ticket médio. Você vende mais. São Paulo tem gente que paga 100 mil reais de aluguel, cara. Caramba, é. O Tony até tinha aparecido aqui que ia fazer uma pergunta, mas o cara até sumiu, porque a gente meio que não falou mais. Tony estreando aí o visual sem barba dele aí no programa. É, hoje eu estou jovem. Entendi. Ele está parecendo o Cleiton Cleiton. Dessa nunca me chamaram. A gente estava chamando muito de Charles Manson, ele tirou a barba. Mas é o Cleiton que conseguiu colocar Fete Clare numa música. Mas fala aí, Tony. Tony Montana. Beleza. Eu queria fazer uma pergunta, assim, aproveitando que a gente foi de alta gastronomia, boteco, lanchonete e uma pincelada na comida exótica, que é o ovo milenar, né? Eu queria saber se você já provou mais de coisas de comida exótica, assim, tipo, até tem o Valadares, né? Lá na Lapa, que tem um testículo de boi muito bom, né? Foi criado a base de testículo de boi e testículo de galo, que não tem mais. Animal, animal. Testículo de galo? Mas tem testículo galo mesmo? Tem, tem. Não é cloaca que eles têm? Tipo um buraco, assim, que sai tudo? Não, não. Testículo interno? Tem, tem. Olha. Tem, mas... Não, Valadares, o testículo, ambos os testículos, ele tem uma textura esponjosa, meio de foie gras. É muito gostoso. Lembra foie gras. Mas como é que você compra frito? Para comer a doer ou com alho e óleo. Eu sou da Lapa, né? Mais alguma coisa exótica, fora o ovo, né? Que você já comeu. ovo negro, essa testículo também. Tem mais alguma coisa, assim, considerada, pelo menos exótica, assim, que você tenha? Bicho vivo, aqueles culinária viva também. E onde a gente pode encontrar também? Ele falou que é só em reuniões especiais. Não, é essa da China aí, né? É, esses chineses, eles não têm nem nome na porca, né? Sim, tem uns que não dá... O cardápio não tem em português, nada. É. É, tanto que eu costumo ir com chineses, porque senão nem me atendem, né? É, os testículos hoje, só de boi, encontra-se no Valadares, na Valadares de baixo, que tem dois. O de baixo é na Fáulsula com a Crassus, que é um botecaço, dá para comer bem também. É, faz tempo que eu não acho aqui, mas eu gosto de comer fugu também, que é um baiacu. Baiacu tinha muito onde eu morei, em Itaparica. A gente pegava na praia, aí você fazia um assim na... No gogó dele, ele inflava, aí a galera jogava de novo na água, entendeu? Era um mecanismo de defesa. É, ele tem um veneno, né? Isso, aí a galera jogava fora, os pescadores, que lá era uma ilha de pescador, tinha baiacu, a galera jogava baiacu fora, porque era venenoso e não dava para arriscar comer. No Japão, você come esse peixe só com quem tem um diploma para poder manipular o peixe. Aqui no Brasil, tem um cozinheiro que tem esse diploma, o Haragutsan. Ele já preparou para mim também. Mas você não tem medo, não? Não. Porque se ingerir é morte, né? Medo tem o do Uber. Mas assim, tem algum antídoto que você possa tomar? E aí, você sabe? Mas será que o cozinheiro, ele já não deixa um antídotozinho, se a coisa der errado, aí ele te dá rápido uma injeção de alguma coisa, né? Morreu, morreu, né? Não é? Mas porra... Correr risco de vida, comendo, já comeu escorpião, assim, esses negócios mais exóticos. Mas mesmo esse sashimi, do fogo, o bayaku, eu só comi com um grande cozinheiro, o Haragutsan. Ele tem um diploma, ele sabe manipular, ele faz isso há décadas. O grande ponto da questão de qualquer coisa que você coma não está na comida, mas sim em quem te serve. por exemplo, você citou o carbonara, estava com gosto de ovo, não sei o quê, ele tem gosto de ovo mesmo, mas você nunca vai saber se é só na época, quem preparou para ti errou, ou se foi a sua falta de paladar. Então, se comende alguém que sabe. Qual que você recomenda? Tratando-se de um risco de vida, né, então você dobra, multiplica isso por cinco. Qual que você recomenda? De carbonara aqui para o Bento ver se ele gosta ou não. Eu não gosto nenhum carbonara na cidade, é só como o meu. Olha como é difícil. Então, você vai ter que preparar um para o Bento aí, cara. A casa do porco tem um aceitável, pode comer lá. A casa do porco tem um carbonara aceitável. Tem, tem, tem. Mais que aceitável, gostoso. Eu gosto muito de bacon, cara. Vou te falar. A carbonara não vai bacon, não é? Vai, vai, vai uns pedacinhos de bacon. Mas você pode... Bochecha do porco. Você pode escolher, botar, fazer com... Não. Carbonara, ele leva guanciale, que é uma... É a bochecha do porco curada. Ah, tá. Ah, mas é difícil achar guanciale, né? Tudo. Você pode substituir por pancheta, que é a barriga de porco curada. Jamais por bacon. Por quê? Porque o bacon, ele é uma carne defumada. Ele rouba todo o gosto. Vira outro prato. Não é legal. Já veio aqui, na França, não sei se você já foi na França. Não. Eu fui em poucos, uns três lugares. Eu imagino, qual é a verdade. Não, mas tá nesses lugares. Mas lá tem uns fast foods na rua, que é uma pata de caranguejo que você come, mas é desse tamanho. É legal? A pata. É? Mas por que não tem aqui? Tem. Mas não estão popularizados. desculpa, você não tem o prato, né? Tem o caranguejo. Porque não faz parte da nossa cultura. Mas se for no Valadares, desculpa te contar, mas se for no Valadares, com o mesmo prato do testículo de boi, eles fritam uma rã. Olha. e dá pra você mesmo arranca a pata e come. A rã inteira. É. Mas o que você tá falando, você mesmo pode pegar a faca, cortar e comer. Fica bem bom. Ah, mas eu não quero comer uma coisa mais fina. e se misturou em Genópolis, faz a maneira francesa, aproveitar, e com bastante azeite, ervas. Vira-se. Tem coisas que você não gosta de comer? Fora McDonald's, por favor. Tem coisas que eu evito. Salmão de cativeiro. pra mim, quase não é peixe. É um peixe com gosto de ração. Eles dão corante pra o peixe ficar vermelho, né? É a cor deles. É horroroso. Uma coisa vem do Chile, é muito ruim. É filé mignon. É um corte que não me agrada em nada. Eu acho um mau condutor com gosto de nada. Mas é o corte nobre, né? Filé mignon. Nobre pra quem não conhece comida. Nobre pros ricos bregas. Pra mim, né? Muito bem. Mas, pô, eu achei que... Até bem que eu dei dois exemplos. É melhor não conhecer comida do que ser um rico brega. Eu achei que, sei lá, o filé mignon era um dos cortes mais nobres ali com a picanha, sei lá, era filé mignon. Mas são bons cortes de entrada. Pra quem quer conhecer carne, quer conhecer comida. Filé mignon é molinho, né? É. Ele aceita molho. Pra quem tá começando a comer... A gente falou de paladar infantil há pouco, né? Pra quem tá começando a comer, pra quem tem paladar mais atrofiado, é gostosinho. Mas... Se for no... Eu falei Matinho Fierro, né? Mas tem mais dois, três endereços de carne legal na cidade. Você não vai pedir picanha, nem filé mignon, né? Filé mignon nem vai ter. E picanha, o paguilheiro não vai te respeitar, né? Porque picanha tem gosto de picanha, você dá qualquer coisa. É, nunca gostei de picanha, até eu comi picanha coreana fazendo, assim. Eu achei muito gostoso. Você molha no shoyu, assim. Aham. Shoyu. O japonês também, o Bueno Izakaya. Adoro. Eles fecharam? Fechou. Fechou, né? Fechou. Eu frequentava na Liberdade, quando tinha uma picanha bem fininha, daí, com um pouquinho de shoyu e um pouquinho de wasabi. É bem gostoso. Eu abri com o coro até hoje. Eu falei, pô, é que nunca mais ia comer picanha, isso me fez voltar a comer. Que a prova é que todo ingrediente, ou pode ser? Eu gosto da gordura, né? Aquela gordura lateral é que eu, pô, eu, é que faz mal, né? Mas a galera tira, mas pra mim eu... Ah, não, não. Tirar que faz mal. Tirar hoje é um crime, né? Eu fico assim, mas não dá pra você ficar comendo toda, mas é a parada que eu mais, eu até fico água na boca. Qual que é o seu coche de carne favorito? Eu gosto muito dos miúdos, né? Aham. Eu gosto muito de rim, coração. Você comeu sarapatel? Adoro. Adoro. Esse é o mais punk. O que é o sarapatel? É tudo. É a fissura inteira. Ah. Mas a gente tava falando filé mignon, vou falar uma coisa que as pessoas vão entender, né? Não parecem, ah, você gosta de ser miúdo ou não? Eu quero carne. Você pega o entrecô, ou o ovo de bife, que é o centro do contra filé, que é o corte mais... Esse ovo de bife é muito bom. Saboroso. Ah, e carnes que... Ah, pele e molho, um filé alpoave, um filé almoçada, se substitui o filé mignon pelo entrecô, você vai comer muito melhor. A textura, o gosto... Ah, não, mas eu quero fazer um picadinho, um estrogonofe. substitui o filé mignon por patinho, por colchão duro, colchão mole, você vai comer melhor, caricou o gosto e vai gastar menos. Lá no underdog, que é borrateria agora, eles serviam a vagina lavar, que você comeu? É, a aranhita, né? É uma delícia. O João veio aqui, inclusive. Ah, é o meu amigo. É. É gostoso? Eu nunca pedi lá. Peça, peça. Peça. Eu gosto de comer carne, no Matinho Fierro como um parrilha. Agora, Karen de Bar, que é uma outra categoria, um parrilha bar, eu gosto muito de sentar no balcão do underdog, a borrateria, e tem um outro lugar nas perdizes que se chama Timmy, que é muito bom também. Os dois tem aranhita. Se é caranhita, você só come se o parrilheiro, a gente tá falando de argentinos, parrigero, no caso, só come se o parrigero te oferecer. Porque nem tudo... Como a Morierra, nem todo dia tá bom. Entendi. Se você frequenta o gato... Mas na Argentina não é mau esse corte, ou é uma coisa de alguns lugares, assim? Não, sim, de lugar de quem sabe comer. Entendi. Só que na Argentina é mais comum, né? As pessoas comem carne, né? O primeiro parrilha barra do Brasil, o Underdog, não tinha nada parecido. Carne era ou churrascaria, ou casas como o Matinho Fierro, são casas... Lugares caros, né? Sim, que carne é caro, né? Sim. Mas o programa também, uma coisa de sentar à mesa, pedir no cadáver, programas mais formais. O Underdog foi aquele sucesso todo, hoje, acho que ocupa umas quatro casas ali. E tem o time também. E tem mais duas ou três casas. Boas? Oi? Boas as outras? Não lembro. Não lembro. O time eu gostei. Foi uma vez lá, gostei. Eu tenho ido muito ao time. Eu tenho ido muito ao time. É, isso aí eu te mostrei até. De carne, lembra? Eu não conheço. Eu te mostrei uma foto. É, eu fiquei com vontade. Vou levar, vou levar. Eu tô morrendo de dólar, esse cara. O cara vive mal pra caralho. Pô, pior que eu gosto de comer, cara. Eu como assim, eu tô... Entendo. Você come todo dia, né? Não, mas não tem tempo ruim. Eu como qualquer... Qualquer merda. Não. Qualquer coisa assim, sem caoa. Tipo, não tenho frescura pra comer, né? Vou perguntar uma coisa. Eu sei... É, eu não tenho... Eu descobriu que é comida boa. Só pra... Eu sei que você gosta bastante do... Foagrado. Você não acha meio sacanagem com o ganso? Eu vou... Pergunta assim, não sei. É que existia... O abate do animal... O abate de qualquer animal é sacanagem. Sim. Nos anos 70, anos 80, se engordar... O processo de engorda do ganso pra ter o foagrado e gavagem que você entubava ou colocava um cano ali e socava gordura era especialmente cruel. Não é mais assim? Não, não. Faz mais uma década. Daí você acaba dando uma ração meio estranha ali pra ele engordar e é sacanagem sim. Mas... Muita gente acha que... Que é horrível. Que é uma monstruosidade. É, eu achava. Eu ficava nessa dúvida. Eu achava que era esse processo. Eu achava que era assim. Não, isso não é isso. Eu comi a primeira vez. Achei gostoso. Aí me falaram... Ah, isso aí é assim. Eu parei de comer. É. Eu também fiquei com esse bode do foagrado. Não, não. Perca. Perca. Que é gostoso. Eu sempre achei gostoso. É delicioso. Eu adoro foagrado. Mas ainda é... O que eles fazem hoje em dia? Eles não... Então, o ganso ou o pato com os venenos. Ali com as coisas indevidas. É sacanagem. É porque ele vai ter que estar com o fígado inchado. Mas não é essa monstruosidade. Sim. É que antes falavam que era... Era isso, né? Pelo menos era o equivalente... Falavam que eles enfiavam pra dentro o equivalente a 11 quilos de macarrão que um ser humano ia ter que comer. Nunca chegou a tanto. Mas era sacanagem, sim. Era monstruoso, sim. Hoje você tem técnica de abate moderna. Que agora proibiram em São Paulo uma época, né? É. Proibiram em São Paulo. O prefeito Fernando Haddad, que é consumidor de foagrado... Ah, é? Ele chegou a sancionar uma lei que não foi aprovada. Ah. Que não foi aprovada. Pô, bom saber, pelo menos. É, então. Às vezes eu fico meio assim de comer vitela, pelo mesmo motivo. Vira vegano o caminho. Você já experimentou aqui, eles falaram nisso, aquelas carnes... Carne sem futuro. É, carne vegetal. Só com base vegetal. Aquilo é uma ofensa. Hambúrguer, né? Nuggets. De uma imbecilidade, de uma estupidez sem limites. Joga contra a causa vegana. Sim. Porque a pessoa vai comer aquilo, e fala, não, beleza. Você atravessa a rua e come um chisalado. Porque aquilo nunca vai ter o gosto. E comida vegana, ela pode ser muito gostosa. A boa mesa sempre vai ser imbatível. Você tem comida vegana há séculos. Pode fazer gaspacho, babaganuche, brusqueta. Ah, macarrão com tomate, mexericão. Macarrão vai ovo. Não, não licenamente. Pode ser, tem macarrão bom sem ovo. Você tem inúmeras comidas muito gostosas. Do que... Muito melhores que cozinha do futuro. Outra comida do futuro. Carne do futuro. Outra coisa. Siga o caminho do dinheiro. A indústria gastronômica é zero inocente. Não é gente legal que está tentando mudar seus hábitos. Então, vai na feira. Vai na feira e compra comida vegana por um mês. Mas não consome essas porcarias. É ruim. Você gosta de algum restaurante vegano daqui? Não. Eu fiz esse rolê. É? Eu fiz esse rolê. Eu fui um monte. Putz. Você tem, no máximo, comidas médias. Tem algum prato muito bom vegano, assim, que você recomendaria em São Paulo? Tem. Eu fiz um rolê completo. Eu fui em lugares veganos e nenhum marcante. A maioria é bem ruim. O que também joga contra. Tanto que você fala em comida vegana, todo mundo acha que é uma merda. Eu não vou virar vegano. Poxa, deixa eu como bicho aqui em paz. Porque é uma bosta. Mas você tem alguns lugares em São Paulo que tem ótimas opções veganas. Arturito. Chefe Vivi na Vila Madalena. Conceição Dias, com a Santa Cecília. E mais os árabes, os armênios. Você tem pastas veganas e vegetarianas. Grão de pico. Aí você abre para vegetariano. Então, aí, se puder comer ovo e queijo. É difícil tirar isso, né? Daí você abre. Eu falo como cozinheiro. Eu vou poder servir uma mesa maior. Mas dá para ter comida vegana, sim. Dá para se abusar de ervas, azeites, tubérculos gostosos. Boa comida vegana. Precisa ter uma ideia como é fácil fazer. Um prato de comida vegana. Arroz, feijão, banana, couve, farofinha. E a proteína que eles falam? Tem proteína. O arroz tem proteína. O feijão tem proteína. Então, isso de tirar a proteína só da carne é uma mentira, então, mesmo, né? Depende. Não necessariamente. Tem gente que tem dificuldade em um regime vegano. Sem o consumo de carne. Mas trata-se, vira-se, é o problema menor que parece. As pessoas vegetarianas, elas parecem sempre muito fracas, né? Elas parecem... Elas têm um aspecto físico quando eu as vejo, né? Elas sempre falam que estão cheias de energia e muito saudáveis. Mas sempre com um aspecto meio encolhido, meio palha. A gente vai trazer uma halterofilista vegana aí. Ah, é? Ah, tá. Ah, é? É uma boa exceção. Sim. É apático, né? É. Porque não sabem comer. Porque come coxinha de jaca. É ignorância. O que causa a apatia, a fraqueza, é a ignorância, não é a comida. É, eu vejo que muito... Não é o veganismo, né? É a comida que eles comem, é a falta de conhecimento e comem mal por não saber como comer bem. Muito da comida vegana, acho que eles tentam muito adaptar as coisas que não são veganas pra... O que é um erro completo, joga muito... A coisa da carne sem futuro, né? Não é coxinha de jaca. Não é tão ruim, mas... É, o Greg, ele fez... Eu não sei se você gosta muito do Pérez, né? Do... Não. É. Mas ele fez um hambúrguer vegetariano que, pô, eu como tranquilão, assim. A base de feijão, talvez? É de arroz negro. Tá, tá. Tipo, fez outra parada ali, em vez de sempre pro... Não, não, o Greg é muito bom cozinheiro. Creio que rolou. Eu não gosto do Pérez, porque eu não gosto do McDonald's. Eu não gosto do fast food. Fast food, em geral. Eu adoro burger, mas burger, pra mim, é... Eu gosto de burger de outra escola de burger. Sim. Burger de 160 gramas, que você escolhe o ponto. É, eu gosto... Você sente o gosto da carne. Eu gosto bastante dos dois. O que eu gostei no Pérez fez, que eles deixaram o McDonald's uma parada não industrializada e eu podia comer. Sim, sim, sim. Mas, assim... E foi feito ou pensado nisso, né? É. Você gosta do McDonald's? Então, como é que... Você vai comer melhor? Vai ser mais gostoso. Mais saudável também. Teoricamente. Não, não. É sim, é sim. É porque eles dizem que... Não, assim, que é... Tipo, eu sempre falo com o Bento, quando a gente tá pedindo coisa, eu falo, pô, para de pedir coisa industrializada. E faz muita diferença, né? As pessoas não prestam atenção que só o ingrediente ser fresco, e as coisas mudam totalmente. Como que você vê isso, assim, de comida industrializada, assim? É tudo um lixo, na sua opinião? Não, claro que para toda regra tem sua exceção. Sim. Mas mostre-me as exceções, porque se você for no supermercado, por exemplo... O que você consome industrializado, assim, às vezes, quando precisa? Açúcar. Açúcar. Sal. Sal. Não é melhor aquele sal do Himalaia? Se você souber usar. É um sal feito para finalizar. Mas ele não vai temperar essa comida. Faria de trigo... Com parcimônia, usa-se. O que faz mal é desequilíbrio. Você come só isso, tudo. Mas é inevitável. Uma guinada vegana... Ainda é um produto de elite. Isso é ruim. Você não vai convencer o trabalhador a tirar a linguiça industrializada do seu prato. Mas para quem tem um pouco de cultura, come-se, vira-se. E você acha que a carne vai acabar, assim, vai ser uma coisa muito elitizada, assim, daqui... Cada vez mais. Quanto tempo, você acha, assim, que... 20 anos. É? É, o que eu penso, também, assim, que estão até começando a educar todo mundo a virar vegano e vegetariano um pouco por conta disso, também. Ah, mas como que você vai convencer uma geração a pagar uma conta que não é dela? Sim. É. Ah, não, poxa, eu passei os últimos 30 anos num boi na brasa, ali na churrascaria, mas você não pode. Porque você tem que cuidar no planeta, vai falar, vai tomar no teu cu, tio. Mas eu sinto que as gerações mais novas, o pessoal de 20 e poucos anos, está mais apto a ser vegetariano e vegano do que a minha geração, por exemplo. Sem dúvida. Tem mais informação. É. Tem cada vez mais informação. O negócio é a crueldade, né? Com esse sistema de produção, sacou? Não é justamente... Eu adoro gosto, entendeu? Mas eles estavam até falando que eles iam começar a criar, não sei se é verdade, ou se é verdade ou se já está nesse estágio, que era criar o animal, pegar a célula um pouco, né? E aí fazer uma parada química que você só cresce a carne, né? Sem o sentimento, sem a cabeça, vamos dizer assim. Só aquela massa, como se fosse uma vaca meio disforme, sem cabeça, só um tronco. O meu apetite. É, mas 7 para ser uma alternativa à... A crueldade. É, mas... Será que a carne não acaba antes disso? O ideal seria as pessoas que querem caçar, cara, os animais, ou eles terem direito, sei lá, a uma vaca. Porque se você mata uma vaca inteira, né? Você tem direito de comer ela. É, mas dura bastante, né? Uma vaca, uma única vaca, vamos dizer. Tem carne pra caralho ali, né? Que você pode aproveitar tudo, né? Mas aí cada pessoa tem que ter um açougue em casa também. Não, de repente é uma coisa comunitária. Você guarda, você paga algum tipo de imposto. É uma coisa comunitária. Tipo aquele açougue onde o rock treinava, entendeu? E aí você pega, dali, o seu negócio. Sei lá. É uma solução um pouco realista, eu acho. Mas que... Se alguém quiser investir nisso aí, um açougue tipo do rock... Tá aí a ideia. Mas, sei lá, tinha que ter alguma solução, né? É, eu acho que a solução vai ser que vai acabar, né? É, eu acho que a solução vai ser essa. Vai ter cada vez menos carne e carne vai virar uma parada mega elitizada, assim. Sim. Né? Cada vez mais. Merda. Que bosta. Mas tudo bem. Então é, tipo, aproveitar agora, enquanto ainda existe carne. Pessoal, como o máximo de carne. Mentira. Eu quero dar mensagem errado. Aproveita que tá acabando, né? Tá triste, Bento? Não. Com o fim da carne. Tranquilo, tudo bem. Não, normal. Não vai poder comer brisket, mas... Eu não sou muito da carne. Sabe um lugar que tem um bom brisket? Que eu gosto? Não... Ah, sei. 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 Não é um lugar. Mas você pode pedir na sua casa. Brisket e Passrame. Chama... Atable Chacutaria. Chacutaria. Qual o nome? Atable. Ah. Chacutaria. E vem pra você preparar, então? Ah, vem pronto. Ah, é delivery. É... É uma chacutaria. Chega gelado. Ah, entendi. Você tirar e comer. Entendi. Aí, ó. Só a solução, cara. Uma boa opção. Sem dúvida, cara. Não tô triste, cara, que a carne acabou. Não, não tô triste, não. É só... Também tem iguante área, se você quiser saber o que é o carbonara. No meu canal tem uma receita de carbonara. Um dos meus últimos programas, eu faço carbonara. E deixa eu te perguntar. Tem alguma coisa que você fez que você decidiu ser cozinheiro, assim? Nos anos 90, eu tava... Ah, meu pai já tinha morrido. Eu tava meio assim, sabia o que fazer. E eu lhe dava com muito dinheiro. No meu ramo, né? Com o restaurante, eu nunca mais ia. Daí, eu tinha um amigo que tinha um... Um Tex-Mex. Que tava dando muito certo. Falei, cara, tô faturando uma fortuna. E... Só que não tá sobrando. Acho que tô me roubando. Não sei o que fazer. Me ajuda. Como eu lhe dava com uma quantidade de dinheiro muito maior. Falei, eu tento. Tá bom. Daí, isso me pôs na cozinha. Falei, não. Você tem que ter... Tá tudo aqui. Na cozinha, no bar. Você não... Não interessa por quanto você vende. Não interessa... Não interessa... Você compra, na conta você paga. E você tem controle. O que mais interessa é controle. Daí, a própria entrada na cozinha e no bar, foi ficha técnica. Aprender a fazer isso foi natural. O envolvimento. E vários anos se passaram. Você teve que estudar em algum lugar, assim? Aprende tudo na raça. Na raça mesmo? E no comecinho da internet. A ficha técnica. Eles ligavam pra amigos. Tudo o que é uma ficha técnica. Tudo o bar. Não, mas o bar é lindo. Não, cara. Você não tem o menor controle. Você não tem o menor controle. Quanto custa esse... No caso, essa margarita que você tá vendendo pro 35? Ah, não sei. Quanto você vendeu? Ah, não. Tá lindo. Não, não tá. Você não tá comandando. Tem muita gente que opera assim, hoje em dia? Ah, cada vez menos. É. Cada vez menos, mas... É, que eu imagino que é uma loucura restaurante nesse sentido. Você tem... É um dos... No mundo pré-pandemia, 90% dos bares e restaurantes de São Paulo faliam em menos de 5 anos. 90%. Caramba. Falta de controle. E agora você acha que vai falir muita coisa, assim? Ah, já tá falindo, né? É, então, mas coisa que já tá aberta, já faliu? Muita, muita coisa falindo. Muita coisa falindo. O que será? Você abre um restaurante... Como que você vê, assim, nesse momento? O que vai acontecer com São Paulo, assim? É o momento de se reinventar. O futuro pertence à rua. A informalidade. Operações simples. A operação média, que é o que mais tem, tá todo mundo se ferrado. Aqueles food trucks. Era uma febre uma época, né? Food truck. Sim, mas nunca fez sentido existir no Brasil. Tanto que foi uma febre rápida. É. Porque você gastava... Na compra do caminhão, pra equipar o caminhão, pra não falar, não cair na licença da prefeitura. Você gastava mais do que pra montar um bar e restaurante. A rua, pra quem não tem condições, é abrir uma porta. Então, food truck era uma coisa elitista. Um monte de vendedor de hambúrguer ruim. Até a comida era ruim também. Deu muito errado. Deu muito errado. Sumiu. Agora, uma época eu via direto. É, sim, mas foi isso que sumiu. Agora é um bom momento pra... A rua vai ter que se ocupar de alguma maneira. Mas com carrinhos, com combis, pode ser um caminhãozinho, menos burger, mais comida. Cara, eu fico achando que essa é uma ideia que eu tive, assim, né? Que eu acho que não deve ser uma ideia, talvez, muito original, mas... Que todos os restaurantes, assim, poderiam ter uma versão menor do prato. Você acha que isso é muito não prático? Tipo, tem o carbonara, o prato principal, mas tem uma versão meio degustação, que você pode pedir uma versão pequenininha do prato e não ser o prato inteiro, entendeu? Pra você poder experimentar, talvez, outros pratos. Não, isso é feito diuramente, não só no Brasil, há muito tempo. Quando você abre um... Um Casal Diner, um restaurante como... Um jardim, como é o Arturito, é o Icibistro. Quando você abre um restaurante desses, seu prato não vai ser um prato de pedreira. Pro restaurante se manter, tem que ter gente que coma couvert, entrada, principal, sobremesa, café, álcool, também antes, uma garrafa de vinho, um drink antes, um licor depois. Não, isso já foi pensado. Ninguém abre um restaurante pra vender um prato do carbonara. Não, eu quero que você coma uma brusqueta antes. Isso já foi pensado. Sim, mas a maioria dos restaurantes você só pede um prato, não? Não, você pede a entrada, você faz esse circuito inteiro, mas o prato, às vezes, já é grande, né? Ele não tem uma versão pequena do mesmo prato, sabe? Depende. Como se fosse uma versão infantil, vamos dizer assim, do prato, assim, só pra você saber se você quer mesmo comer aquilo. Ou pedia como entrada. O Icibistro, por exemplo, tem esse que tratar médio e grande. Não, tem também. Exato. Tem também. Sim. O prato de pasta, de massa, em restaurantes italianos, são... Então, essas são sempre muito exageradas, as porções. Não. Não? Não, nos lugares você vai, sim. Mas tem até em Pinheiros, tem um que é muito bom, um italiano, que é meio laranja, sabe? Tem do lado um vegetariano, na... Sei, você tá falando do Didietto? Ah, acho que é. Não, aquilo é horrível. Ah, é horrível. Não, não, aquilo... Não, não, não. Aí tem jeito que você quiser. Não, não é o Tidio, não. É o Didietto, o Didietto. É outro, é. É um meio laranjinho. Ah, sim, sim, sim. Não, não, ali você pede meio prato de macarrão, dá pra três pessoas. Não, não, tô falando de lugares mais finos. Ah, tá. Esses lugares, essa cultura cantineira, que tem muito no Bexiga também, aí isso tá acabando, né? Você pede meio prato, dá pra um exército ofegão comer. É, essas porções gigantes, assim, né? Não, não, não. O que você gosta de comer macarrão aqui? No pique, no cozi, na tapo tratoria. Tapa comia, tá gostoso. Vai no cozi, vai no pique. São lugares onde o macarrão é tratado, às vezes, como entrada, como primo prato. No seu Instagram, você dá essas dicas de restaurante pras pessoas irem, então? Ah, em todas as minhas mídias. Né? Pô, eu vou ver, então, porque eu tô precisando, cara, de umas dicas. É, tá precisando mesmo. Quais são três lugares? Ele precisa mais que você, né? É, então, o Yuri, ele me dá dicas também. Você consegue? Não, eu sigo, sigo, sigo. É, ele não gostou. Cara, eu dei o Matzo pra ele, ele não gostou. Como não? Quem não gosta do Matzo? Umi, Umi, não tem Umi e Tsikaya? É, né? Umi? Traduz pra mim? Não é isso, o irmão? Ele pediu de um outro Izakaya, que se chama Umi. Ah, Izakaya, foi mal. Umi e Izakaya. E ele achou melhor que o Matzo. Nem sei do que você tá falando. Mas achou melhor. O Matzo é um Izakaya perfeito. Poucos lugares fritam tão bem quanto o Matzo. Mas vê, assim, é tipo um irmão desse, desse que ele falou. E é tão bom quanto. Ah, eu não confio no seu gosto. Acho que é melhor até, mas sério. Ah, eu não confio. Mas o meu paladar é bom, é porque todos os exemplos que eu lembrei de restaurante, você não gostou. Quais são os três restaurantes que o Bento tem que conhecer? Ele? É. O Matzo não, não precisa, você não tá preparado pra essa conversa. Eu acho que você tem que entender o que é um bom italiano. Você não sabe o que é. Não, você falou. É, eu assim, eu tinha esses quase como... Comida de trocaduridita. Você tem que ir no restaurante Pic, na rua Oscar Freire. Você vai entender o que é um restaurante italiano. Pic? É o nome? É, é o nome do chefe. Porra, vou... Ah, o nome do chefe e o nome do restaurante. Pic também. Pic também? Ah, tá. P-I-C-H-E. Porra, porra, esse eu vou anotar. Tem que ir no Pic. Eu gosto de comida italiana pra caramba. No Jicthaya, já foi? Não. Tá delicioso, cara. Você tem que entender o que é uma comida... Um restaurante de comida moderna brasileira. Vai no Jicthaya? Tava precisando comer até um arroz, feijão, alguma coisa mais assim, entendeu? É, não é... É, você também tem uma visão trocaduridita. Mas essa não é a comida brasileira? É, também. É, comida aqui. Também tem lá, mas... Eu gostava de um restaurante Capim Santo. Sabe, eu tenho uns amigos que comem... Não é possível nenhum desses. Eu tenho uns amigos que comem bastante, né? A gente sai junto. Capim Santo é sinônimo do xingamento, né? Um tá se ofendendo e fala... Ai, tua mãe que vai no Capim Santo. E aquele... Porra, tu tá já falando... E aquele Haskell? 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 Haskell. O Haskell... Não, tá. Ele tem uma mesa de antepassos maravilhosa. É. É muito gostosa. Uma mesa de salada muito boa. E... E é só isso. As massas são horrorosas. Massas que lembram bexiga. É... Super cozidas. As carnes tenebrosas. É um bom lugar pra se comer salada e antepassos. Eu pedi umas pizzas novas dele e eu achei gostoso. De outro... Rasca alguma coisa. É isso, é verdade. A gente tá falando sobre um mundo que não existe mais. Com a pandemia, não existe mais. O que eu acabei de elogiar, não existe mais. Virou Haskell alguma coisa e não tem mais a mesa. A pizza eu gostei. A consultora que tá lá desde a inauguração, ela é muito boa a pizzaiola. Ela entende de pizza. É, mulher do Toshi, né? É. É. E o Toshi ia vir aí também. É, era muito boa a pizzaiola. E daí... Tanto que o Haskell tinha uma boa pizza, mas foi abrindo loja, trazendo loja. Daí perdeu isso. Daí me falaram que ela recuperou. Que tá boa, sim. E a terceira dica... Eu já dei. Se você tiver curiosidade em saber o que é comida japonesa... Claro, pô. Uma porta de entrada... Eu fui no Muito Bom, só que eu não consigo lembrar o nome. Mas era um dos melhores... Era muito caro. E eu não lembro o nome, mas era muito bom. E não era rodízio, nem nada. Não, rodízio não é comida japonesa. Ah, tá. Nenhum? Não. Rodízio bom, só de carro. Mas eu já falei o Aizomé. Não o Resonante Shaker. Você não vai nem saber se comportar. Mas... Eu não sou esse ogro, não. Se for de bico calado no... Dentro do Japan House, que também é um rolê legal. Tem mais coisa pra fazer. É um prédio legal com tudo japonês. Você vai gastar menos. E vai comer bem. Vai comer bem. Pode despertar sua curiosidade e comer outras coisas. Aquela pizza do Brás é boa? Você acha boa? É cara, né? É caríssima, né? Mas... É ok. É ok, né? É ok. Uma boa pizza cotidiana. É que hoje tem pizzarias mais modernas. Ah, eu te indiquei. A Carla você gostou. Carlos, pizza. Já ouvi falar dessa. Não gosta? Eu gostava. Caiu muito. É. Caiu muito a qualidade. Qual pizza que você gosta? Aqui. Olha, no Ipiranga, tem uma pizza que se chama Dibari. Ah, já comei boa. É boa. No... Aqui no centro, tem uma pizza que se chama Divina Encrenca. Já comi também boa. E pra mim... Eu acho que quem faz a grande pizza da cidade hoje... É só delivery, de quarta a sábado. É uma mina, uma padeira, chama Isabela Tavares. Já comi também boa. Pra mim, nada se compara a essa pizza em São Paulo. Pô, mas a Carlos, ultimamente, tá bem bom, cara. Faz tempo que eu não vou. É, tá bem bom. Eu fui semana passada. Muito gostoso. Que bom. Porque quando inaugurou, não era bom. Era foda. Era incrível. Quando o sócio que inaugurou, que fez todo o projeto de pizzaria, saiu, caiu muito a qualidade. Mas isso já faz tempo, eles abriram outra unidade e não sei como tá agora. Entendi. Você falou que tá bom, vô. Nem ele não... Mas é boa essa pizza, pô. Deixa eu te falar, você não tem o hábito, às vezes, de você gostar de uma comida e aí ficar comendo aquilo repetido, às vezes, até você meio que enjoar. Às vezes, aí você parte pra outro... Pra outro, sei lá, outra coisa. Outra obsessão. É, outra obsessão. Travou com a obsessão culinária, assim. Não, não gosto de variar. Eu sou muito exigente pra tudo. Mas eu gosto de bastante coisa. É, tu é bem exigente mesmo, né? Pra culinária, assim, né? Sou. Isso foi bem duro com os lugares. Sou. Com alguns dedos, os lugares. Quando eu começo a escrever no meu blog, em 2007, eu acho, eu chamei muita atenção, porque o mundo gastronômico lembra muito o que foi o mundo da publicidade dos anos 80. São autopremiações, é um festival de tapinha nas costas, e panelinha boa. Pra mim, é panela com uma comida gostosa. Quando eu começo a escrever, eu falo que eu não tô falando com o chefe, eu não tô falando com o bartender. Eu tô falando com o comensal. Tô falando com o cara que tá cansado de ser enganado. Tô falando direto com ela. Até porque as revistas, os jornais, faziam parte dessa panela. Tudo. Uma máfia das críticas, assim? Uma máfia. Se junta, né? Um monte de críticos, amigo do chefe. Eu dei uma destruída nisso. Agora, com o Instagram, então, é mais direto ainda. Você é um pouco mais piedoso quando você é amigo do chefe, ou não? De maneira alguma. Não, a pergunta é só pra deixar claro, assim. Mas, consequentemente, eu tenho amigos chefes. Consequentemente, eu sou amigo de chefe que faz comida boa. Porque os ruins se afastam. Tenho sido piedoso nessa pandemia. Tenho evitado falar mal de um lugar ruim. Porque tá todo mundo se fudendo. Tá muito difícil. Então, eu tenho me dedicado mais a dar dicas legais do que detonar os lugares ruins. Que todo mundo, nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe do que eu não gosto. Não precisa falar. E quando que sai seu próximo livro? Sobre o que vai ser? Segundo o Atila, quando acabar a pandemia, em 2038, né? Eu ia dançar... Eu tô com um livro praticamente pronto. De receita de comida. Eu fiz um livro de receita de coquetel. Vendeu super bem. Foi legal. Então, eu ia dançar de comida. Eu não ganho dinheiro com o livro. Eu perco dinheiro, porque eu perco tempo produzindo. E paga-se mal, né? Paga-se 10%. É, teve pouca gente lendo, né? Mas é... É, é, é. Pode ver pelo presidente que foi eleito. Nunca teve tão pouca gente eleita. Mas em compensação armada, tá muito mais. É, é. Substituíram os livros pelas armas. Mas o legal de ir nessa livro é viajar, pra mim. Não, eu adoro Belo Horizonte. Pô, vamos lançar no Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Você vai, vai no podcast do Mano. Fica uma semana, visita os amigos. Eu tava com dinheiro guardado pra lançar em duas capitais do Nordeste. Pra lançar no Norte, que eu nunca, não sei. Pra voltar pra Belém, no Pará. Ainda bem que eu tava com esse dinheiro guardado. Eu gastei tudo sobrevivendo. Mas eu tô com esse livro aí. Agora, você vai esperar a pandemia. Vou tentar lançar nesse ano ainda, não sei. E como que achas os outros livros pra comprar? Acha, acha. São três editoras diferentes, né? Você acha no site das próprias editoras. Dá pra baixar naqueles Apple Books? Só um tem no e-book. Porque o livro de coquetel, por exemplo, ele tem fotos legais. Daí, eu achei que seria desrespeitoso com fotógrafo. Não teria sentido. Não teria sentido. O livro você tem em casa, é um livro legal. Esse livro, A Mão que Balança o Copo, em São Paulo, você acha no Conceição Discos. Ou, pro Brasil inteiro, você compra na editora, Realejo Livros. Que editou também o meu livro de crônicas urbanas. Chama Difícil e Tristeza. Também tem no Conceição. Também tem pela Realejo. O Dias e Feira é o único lançado pra editora grande. Aí você compra no site da editora, que é a Companhia das Letras. E o De Hoje Não Passa, que é o livro que escrevi com o Eduardo Gordenberg, de Jucano. Você acha no Conceição. E no site da editora, chama-se Mórula Editorial. O livro que tem os meus cestos preferidos foi o que menos me deu. Que é o De Hoje Não Passa. Tudo bem. Muito obrigado por você ter vindo aí. Foi muito maneiro. Foi uma honra. Obrigado, pô. E vou levar o Bento pra comer em alguns lugares. Salva. Você gosta de cozinhar pras pessoas, assim? É. Não, mas você gosta de fazer isso pros amigos e tal? Cozinho, cozinho, cozinho. Mas só pros amigos, né? Entendi. Obrigado. Não, mas você sabe que... Eu tava um pouco antes da pandemia, e eu mudei de apartamento pensando nisso, achando o lugar. Eu ia fazer um lugar com... Eu ia começar a receber em casa quatro, seis pessoas esse menu. Mas com... Agora... Eu posso levar um... Não tão cedo. Um vinho orgânico que eu comprei. Conte, touro. Gosto, curte? Não, não. Legal. Sabe que... Uma outra coisa. Comida orgânica não é sinônimo, mas comida boa. Qual que é um vinho bom, barato, pro Bento levar pra você fazer um carbonara pra ele algum dia? Não, não. Eu... Abro o vinho. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. É uma honra. Obrigado a você. Eu obrigado, irmão. Mesmo. Valeu. Versão Brasileira Mamão Caio. Se inscreva no canal.